Agradecendo a você que está na nossa entrevista online e você que está assistindo depois, estamos com o Batata Tessinger, várias perguntas aqui para o Batata, novidades que estão para vir também, Batata que é um cara que, como a gente está falando antes de entrar no ar, é um cara que já escreveu o nome dele na história, no segmento com certeza, viveu o auge do pagode gaúcho, o início dele, juntamente com o pagode da banca, juntamente com os festivais da metrô, juntamente com a própria nova era, aquela explosão que foi de 2010, festas da farroupilha, a época das rádios com o boteco da farroupilha, na verdade era o Chora Cavaco na farroupilha, com o Zezé Maravilha que agora está na casa, o bicho, o Zezé sempre nos convidou para fazer tudo que ele dava, a gente era muito parceiro, era não, tipo, mas era mais próximo antes, não, era na questão de, nesses momentos de rádio, essas paradas todas assim, o Chora Cavaco quando ele fez, ele nos convidou, depois ele emigrou para a cidade também, na Rádio Cidade, aí tinha o Boteco da Cidade, e eles me disseram, eu quero vocês como banda, banda base, eu vou chamar todos os convidados e vocês acompanham e tal, eu digo, vamos embora, então toda semana, no Chora Cavaco era o sábado, tinha todo sábado com ele lá, e no Boteco da Cidade, depois era sexta-feira à tarde, a gente fazia toda tarde lá, muito bacana, muito bom, muito bom. Tá aí, deixa eu mandar um abraço para o Alex Freitas, o Anderson Santos também está com a gente aqui, e vamos dar início, eu queria, eu queria o Batata... Um abraço para a Cláudia também que está assistindo a gente. Alô Cláudia, alô pessoal que está aí, eu vou, eu preciso compartilhar a live, para eu compartilhar a live eu queria te pedir uma música, qualquer uma, hoje o Batata veio desarmado, viu gente? É que na verdade eu, tipo... Vai levar na voz. Eu tenho que mandar um beijo para a minha banda, Tanque Cheio. Tanque Cheio, o nome da banda? Tanque Cheio. Tanque Cheio. Daqui a pouco posso dizer até porque o Tanque Cheio, né? Porque comer e beber é com eles mesmo. É nem. Eles não fazem nem muita questão do cachê, assim, eles dizem assim, ó, eu preciso de tanto de bebida, tanto de comida, acho que tá bom, vamos lá, rapaz. O cachê é boa de conversa. Então, tipo, e o nome da banda quem deu foram eles mesmos, assim, a gente vai dizer, é Batata Descinha e ele banda Tanque Cheio. Então, mandar um beijo para o Palinha, para o Leandrinho, para o Vaguinho, para o Iago, para o Léo, o Léo Salgado, para o Alisson, meu grande parceiro também. Não posso esquecer de ninguém, daqui a pouquinho eu vou lembrando aqui e vou falando. Que estão sempre comigo, quase todos os dias a gente se fala, eles me dão ideia de músicas e tal. Mas o Léo, ele sofreu um pequeno acidente doméstico. Doméstico. Ele não pôde vir tocar violão para mim hoje, mas sábado, sábado, sábado e domingo a gente vai estar junto, de novo, tocando já. Aí, então, dá esse tempinho para ele melhorar lá e tal. O que que sai aí, Batata, para a gente compartilhar a nossa música contigo? Cara, eu sei que tem, antes de chegar aqui eu já tive alguns pedidos, aí tu me passou alguns também. Aquela outra eu vou deixar para depois. Para depois, para depois. Para depois que é um lance meio novidade, assim. Vou cantar uma música aqui do meu parceiro, Vaguinho do Cavaco, que toca comigo também, está comigo sempre. A vida já está há 20 anos com o Leandrinho, o Leandrinho, o Leandrinho, o Vaguinho, né? Estamos juntos há 20 anos e vou cantar a música dele, dele e do Palinha, né? Eu chamo ele de Poeta do Povo. Que é a nossa música, onde eu passo, eu tento não cantar, porque a gente vai renovando e tal, né? E a gente já recebeu algumas coisas, ah, tu não está mais com a combinada, fica tocando música. Não, tem que cantar. Domingo mesmo, está falando para o Belo, né? Cheguei lá, fui, cantei, era um lance mais de samba, então cantei só samba. Aí no final a moça disse, não, isso aqui tem que cantar. Aí eu, essa música que eu vou cantar agora. Para chamar a minha atenção, que todo mundo chama de tanta iniciativa, né? Essa aí é demais. É mais ou menos assim, ó. Tanta iniciativa fez você a minha amada, namorada, alguém, demorei mas vi você, estava apaixonada, minha fada, meu bem. Sua melhor amiga me abriu o jogo, notícia que roubou a minha reação, que você me amava tempos em segredo, e eu não correspondo a sua paixão. Sou uma hora que respira pedaço do céu, meu jeito manhoso lhe deixa a pinel. Quis se declarar, quis se aproximar, mas parou com medo que eu não tivesse a fim. Fez de tudo um pouco para chamar atenção, mudou o visual e eu nem percebi. Até uma canção de amor me dedicou, tudo que é loucura para me seduzir, para me ganhar, para me fazer teu refém. Tanta iniciativa fez você a minha amada, namorada, alguém, demorei mas vi você, estava apaixonada, minha fada, meu bem. E aí, vamos bater palmas aqui. Para chamar minha atenção, música de Vaguinho e Palinha, os poetas do povo. Que ano é isso? Já tira essa dúvida para mim. Caraca, velho, cara, você pode até me ajudar aqui em uma mensagem, mas acho que isso é 2007. 6 ou 7, porque o CD é um pouquinho depois e ela não está, né? Ela está no CD, sim. Ela está no CD para chamar minha atenção. Ah, ela está no CD para chamar minha atenção. Está aqui, faixa 8. A gente fez uma mescla, né? Vamos mostrar o pessoal aqui. É, porque hoje eu trouxe o CD físico, eu nunca tinha dado esse CD para o Belo, né? Está aqui. E aí, essa música entrou porque a gente fez uma mescla. A gente quis fazer uma mescla de alguns compositores nacionais e alguns compositores nossos aqui, né? E, basicamente, foram compositores da nossa casa mesmo, assim. O Gabriel Lopes, que tocou baixo com a gente há muito tempo. Um beijo para o Gabriel também, que está fazendo o som dele mais solo, assim, também, agora. E a Vaguinha e Palinha tem muita coisa, tem, né? Mas eu digo que ela está no CD, mas ela foi lançada um pouco antes do CD, né? Bem antes, assim, né? É, eu não chego a lembrar se foi na época da Metro ainda, acho que não. Da antiga Metro, né? Da antiga Metro, acho que foi, pô. É, não lembro agora. Acho que foi, porque ela foi extinta em 2008, a antiga Metro. É, então pode ter sido, é bem provável, é bem provável. Mas não tem um ano aqui nesse CD, no encarte também não tem um ano. É, o ano das músicas, não, do CD aqui. Só o compositor, eu acho, mas... Mas tá aí, gente. Estamos aqui, já compartilhei, depois vou compartilhar nos grupos de Watts. Agradecendo a você que está chegando. Vai compartilhando aí, que a gente está com a Batata Tessinger aqui na Rádio Metro. Anderson Amaro, grupo Dom Natural, mandando aquele abraço. Dom Natural é de... Dom Natural é de... Sapucaio ou São Léo? Não, eu acho que eles são um pouco... Não é São Léo, é Novo Hamburgo. Ele pode ajudar aí. Alô, Anderson. O Neguinho também, o Neguinho, que é irmão do... Isso. E o cantor é o Cezinha. É, o Cezinha, o Cezinha, é. O Cezinha é o cantor. É, o Cezinha é Dom. Rapaziada é Dom Natural, o maior respeito. Essa rapaziada também, eles têm tipo uma produtora própria, assim, eles gravam vários vídeos e tal, muito bacana o trabalho deles, assim. Gente, vai compartilhando, estamos dando início aqui a uma super entrevista. Olha o que está acontecendo na rua aí, Sarará. Eita, chuvinha, né? Chuvinha, chuvinha. Chuvinha, eu escapei. Tá aí. Deixa chover, deixa. Água, lágrima divina, vai purificar. Gente, em 2016, a Rádio Metrô tinha um programa chamado Resenha da Nova Metrô, com um dos participantes, foi o Batata. A gente fez uma super entrevista, uma super, uma linha do tempo fantástica. Eu estou em casa, né, Bela? Eu estou, eu estou, já não é a primeira, não é a primeira vez, né? Porque, eu estou falando isso porque tem uma pergunta aqui que se tu fez parte de algum grupo antes do Tá Combinado, que é a pergunta do Alex. Mas, eu já convido a você a curtir aquela entrevista, assiste essa, vamos estar falando bastante aqui, mas também lá na outra tem o Festival do Sesc, né? Isso, isso. Foi o primeiro festival que a gente, na verdade, foi bem no nosso início, assim, né? Que, na verdade, o grupo Tá Combinado, ele nasceu em 99. 99. Foi o primeiro grupo, sim, que eu participei. Eu gosto de cantar desde criança. Na verdade, eu só gosto de cantar, eu não sei ainda. Eu digo para as pessoas isso, as pessoas dizem, ah, tá, tá, tá. Mas é verdade, eu, tipo, eu vendo as pessoas cantando, eu vendo o Tuti cantar, eu vendo... Até me desculpe aqui a minha falha, vendo o Menino Dufina cantar. É o Miranda. O Miranda, o Menino Dufina, eu sempre... Eu gosto muito. O Miranda, eu vendo o Tuti cantar, eu vejo que cantar é diferente do que eu faço, assim. Mas eu sempre gostei muito de cantar, desde criança. O Tá Combinado saiu de que parte de Porto Alegre? Morro Santana. Morro Santana. Morro Santana. Ah, então, assim, ó, em 99 a gente... A gente precisava de fazer o pagodinho, aquele churrasquinho, né? A gente fazia o churrasco, aquele... Ah, fazia um samba, fazia o pagode, gostava de cantar ali e tal. Mas junção, a nossa junção. Aí um dia a gente tava jogando futebol, porque... Agora eu não posso mais, porque agora eu tô meio de ciborgue, assim, né? Mas eu jogava muita bola antes, né? Eu sempre digo isso. Cantar, eu não sei jogar, eu jogava muito. Você tava avante, não? Não, eu era ponteiro esquerdo. Ponteiro? Do ponto esquerdo. Do ponto esquerdo. Vamos dizer que eu tô mentindo, eu sei, mas tudo bem, tudo bem. Então, aí a gente tava jogando bola e aí... E aí depois da bola teve o pagode e o cara tava ali, E o cara trabalhava numa empresa grande, antigamente. Era meio que gerente, assim, e tal. O cara ia levar vocês pra tocar lá e tal. Mas a gente não tem banda. A gente não tem, sim. Tô vendo, vocês têm. Então, tem, tem. Aí a gente foi tocar no evento do cara, assim. Junção. Noventa e nove. Noventa e nove. E aí a gente pilhou. Cara, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda. O cantor é o fulano. O cantor é o batata. Já era o batata na época, né? Sim. Porque na época não era tão fortinho, assim, tão gordo. Então tinha um narigão, assim. Então, nariz de batata. Esse é o motivo do apelido. Aí veio o apelido. Vem o apelido, é o nariz de batata que virou batata, né? Então, e aí a gente resolveu montar a banda. Em dois meses. A gente começou a ensaiar, 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 ensaiar. Tinha uma sedezinha no Monsantana. Que tem ainda, existe. Mas hoje é bem menos usada, assim, e tal. Que é o Sedeco, né? A gente sempre fala do Sedeco. Porque é a nossa primeira casa, na verdade, assim. Então a gente se reunia, saiava três vezes por semana. E aí começou a ensaiar, ensaiar com bateria, ensaiar com... O Monsantana é aquele atrás do Cruzeirinho, né? É, onde é do Cruzeirinho. Ah, entendi. Agora não tem mais nada de Cruzeirinho. Agora é um prédio, né? É um prédio maravilhoso. Tem uma farmácia na esquina. É, tá outro mundo agora. É, outro mundo. Porque, na verdade, eu saí do Monsantana depois de uns anos, né? Fui morar no Cristal. Depois me mudei pra Ípica. Depois a minha mãe e a minha família. Minha mãe se mudou pra Belém Novo, onde ela mora até hoje. E eu voltei pro Monsantana, né? Casei de novo. Tô há sete. Vou pra oito anos já no Monsantana. Voltei pro Monsantana. Só que antes eu morava na parte de baixo. Agora eu moro na parte de cima. Então, mas tô no Monsantana. Voltei pro Monsantana, pras minhas origens. Legal. E aí, em 2000, tinha um outro grupo no Monsantana, que é nossos parceiros. Essa era uma característica que tá combinada também. Eu sempre gostei de frisar que a gente sempre foi amigo de todos os grupos, assim, né? Sempre se deu bem com todos os grupos. E eu contei pro Belo aqui a história do Braulio de São Bastral. São Bastral é uma banda famosíssima aqui da nossa região. Que tocava no Alternativo. O Alternativo é uma das melhores casas do nosso estado. Sempre foi. Agora tá fechada. E a gente tocou por 13 anos no Alternativo. E o Braulio era meio que líder, produtor, diretor do São Bastral. Em São Bastral com cantores maravilhosos. Sandrinho Gessé. Só fera. Viu sim, o falecido Tom, Tom Astral, Lua Astral, que canta maravilhosamente até hoje. Intérprete de Carnaval também e tal. E aí, a gente já tava tocando na Evolução, né? E o Braulio nos levou pra tocar no Alternativo. Então isso era muito bacana pra nós. Porque, tipo, e isso que eu prego até hoje, né? Tipo, se eu toco na Casa do Belo hoje, semana que vem eu vou colocar o Sarará lá. Porque eu não vou estar semana que vem lá. Então vamos se ajudar. Vamos abrir os nossos leques. Porque senão a gente fica... Eu toco só pro Belo, toco no Belo, toco no Belo. E aí o Sarará que entra no Belo não consegue. Não, vamos lá. Não vou estar toda semana lá. Vamos comer junto naquela mesa ali, entendeu? Isso aconteceu muito com a gente. Então eu sou muito grato porque a gente foi muito ajudado. E essa banda, que era a Conexão Samba. Hoje não existe mais a Conexão. Mas me dou bem com o Fafá, com a rapaziada toda ainda. Nos levou uma ficha lá no Sedeco. Cara, aqui ó. Tem o Festival do Sese Descobrindo Talentos. Caraca. Primeiro festival do Sese. Aí a edição era nos bairros. Tinha edição nos bairros. Aí teve a classificatória no Morro Santana. Bem pertinho de casa ali e tal. Montaram um palco lá. E eram todos os estilos. Tinha pagode, samba, reggae, rock, sertanejo. Tinha de tudo. Aliás, eu postei esse CD no YouTube. Tá no YouTube esse CD. É, eu tenho um CD, cara. Sobrou um CD. A gente ganhou, acho que, duas mil cópias desse CD. E foi o maior cachê que a gente recebeu naquela época, assim. Que era dois mil o prêmio, né? Caramba. Isso em dois mil. Sim. Dois mil reais o prêmio. Pô, nossa. Imagina. E aí a gente... Eu tenho um CD que eu guardo lá com unhas e dentes, não empresto pra ninguém. E aí a gente foi classificado nessa fase do festival. E a outra fase, a outra etapa, que era a grande final, né? Era no próprio Teatro do Sese. Caramba. Então, nós somos um grupo que, graças a Deus, a gente pôde tocar em tudo que foi lugar, assim, cara. Nós precisamos de todos os palcos. O palco do Plata Atlântica, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época aí, o mercado ali, louca, o toque, né? Era toque de mel. Eles já estavam na crescente ou estavam tudo surgindo, o Batata? Cara... O que a gente lembra dessa época? Lembro, lembro sim. Lembro sim. Naquela época, o que que acontecia muito? Nós tínhamos... Antes da gente, tá? Que a gente entrou em 2000. Eu acho que o Louca Sedução, ele nasceu um ano antes. Ai, 99. 99, se eu não me engano. Os grandes meninos podem confirmar pra gente aí depois. Pode mandar mensagem, manda confirmar. Mas acho que foi um ano antes. Que até acho que o lançamento deles foi no Show Nacional, onde a gente acompanhou o Sione lá no Ginásio da Brigada. Ginásio da Brigada. Ginásio da Brigada. Só que o Louca Sedução, eles já tinham uma história que, tipo, o Lelê era do toque de mel. Do toque de mel. O Fofo e o Márcio estavam vindo, acho que, do Dorinho. Então, era um lance muito louco. Os caras já tinham, e os meninos eram da Imperadores, conhecidos há muito tempo do Imperadores, da Imperadores, de fazer samba, e da ala de pandeira, do Imperadores, que era famosíssima também, e tal. E tinha o samba astral. Aí já tinha a Senzala, Sem Comentários. Não, pra agora o Dorinho, então, nem se fala. E tinha ali, o que mais? Aí tinha, vinha de fora, Cor Brasil. Ah, sim. Cor Brasil. Fora essas bandas que a gente também já era muito grande, assim, naquela época. Gana, Contrato de Risco. Chiquinho. Chiquinho, Chiquinho. O Chocolate, né? O Alex, o Daniel, do Gana, a rapaziada lá, o Nela, todo mundo. Então, a gente entrou num mercado, mas a nossa sorte é que quando a gente entrou nos lugares, a gente praticamente fincou pé. Porque como a gente já vinha ensaiando há muito tempo, não tinha como ser ruim também, entendeu? E, tipo, como eu disse pra vocês, eu não me considero um grande cantor. Só que eu tive uma escola onde os caras eram muito chatos. Chatos no melhor sentido da palavra. Nós tínhamos um Julinho, que era nosso tecladista, nosso maestro. Pode perguntar pra vários músicos que aí vão falar. Eu sou respeitadíssimo. Porque o cara criava umas paradas, assim, muito louco, assim. E o grupo tinha que tirar em cima, senão era briga. Era pauleira. Era uma coisa muito louca, assim. Tipo, eu digo, gente, pra que tudo isso? Ele pensava comigo, pra que? O que os caras tão fazendo? Mas, no fim, foi muito bom. Porque isso é comentado até hoje. Da primazia que a gente tinha de levar qualidade. Então, a gente chegou no meio dos caras, entendeu? A gente chegou no meio dos bichos loucos, assim. É essa a pergunta que eu vou te fazer agora. Eu quero só mandar um abraço aqui pro pessoal que tá com a gente. Já tinha o Zoeira também. Já tinha o Zoeira nessa época. Claro, já tinha o Zoeira. E o Zoeira já com o mercado dele ali, tipo, chalaça, comandando chalaça. Tinha, na época, era jeito de ser, que era o Zico. O Zico com o comando das casas, Pica. Que era o Strike, chalaça, isso tudo. Isso tudo em 2000. Um pouquinho mais pra frente. A gente foi... Ah, um pouquinho mais pra frente. Não, é que eu quero entrar aí ainda. Eu só quero... Eu acho que na evolução a gente entrou em 2001, cara. No evolução. É, 2001, se eu não me engano. Se eu não me engano, 2001. E nunca mais saímos da evolução. Só saímos da evolução depois que a evolução fechou. Eu quero mandar um abraço aqui pra Loren Martins. Que tempo bom, diz ela aqui. Viveu aí esse tempo aí juntamente com o Tá Combinado. O Marcos Vinícius também. Abração pro Batata aí. Abraço, abraço a todos. Abraço, amiga Julinha Vibra. Julinha Vibra tá com a gente também. Ah, Julinha, Julinha. A Julinha, que eu vou falar aqui. Vou falar no microfone. Não gostava de mim, né? Não. É, tipo, é porque como ela era muito fã do Vibra. Deve ser ainda, né? É, é. Deve ser, assim. Porque ninguém, todo mundo ali. Ela uma vez falou pra mim no centro. A gente tocava no centro, lá no General Pub. Ela me falou isso. Te botou na parede. Ela me disse assim, não gosto de vocês. O bom é o Vibra. Ela não vai lembrar disso. Aqui, ó. Oi, Fabrício. Mas depois eu ganhei, Angelinha. Depois eu ganhei. Abraço, Batata. Terça, eu tava na rádio com o teu sobrinho, Chu. É, meu filhado, Chu. Lembro das festas beneficentes que você fez, Batata, nos meus amigos aqui no Umbu. Aqui de Zé. Ah, cara. O Festa Beneficente, por que que acontece? Eu faço questão de fazer. Esse dia das crianças, acho que em função da pandemia, eu não fui. Não fui nenhum. Mas, cara, eu vou, eu vou no Umbu. Eu vou no Cafuncho. Já fui na Conceição. Na Tu. Cara, onde me chamar eu vou. No Pinheiro, lá na Mapa. Onde eu fui. Porque é muito legal fazer. É muito legal. Porque tu te aproxima muito daquelas pessoas que são realmente carentes. Né? Que é o pessoal da comunidade que se junta pra fazer esse tipo de festa, assim. Não é o pessoal que tá todo dia na Casa Noturna. Sim. Te vendo tocar. Então é muito legal. Muito legal. Tô botada. Ela falou aqui, ó. Tu falou, é verdade. Ela falou mesmo. E ela deve ter dito isso pra mais gente. Porque como ela era muito fã do Vibra, ela devia dizer, eu não gosto de Titi. Ela falou. Eu vou no Vibra, não sei. Tá aqui, ó. E o Vibra é ruim demais. O Maurício é ruim demais. Agora eu vou apanhar. Agora eu vou apanhar. Capaz. Não, tô brincadeira. Tem a mensagem aqui do Alex, que já perguntou se o Tá Combinado tinha sido o primeiro grupo. Já foi respondido. Ele perguntou aqui também, ó. Vi eles no Brasileirinho pela primeira vez. O grupo Tá Combinado. Torneio de Bandas no Provisório. Provisório. Ah, cara, tanta casa. Cara, essa é a parte bacana que a gente viveu. Porque hoje a gente vê uma fatia muito pequena de casas noturnas. E a gente até entende o porquê. Porque, tipo, o momento econômico do país é muito difícil. É muito difícil tu fazer uma festa. Tu faz festa, Sarará. Sabe que é muito difícil. E muitas vezes tu tem que correr sozinho. Então o que acontece hoje com as produtoras, tá? A produtora normalmente ela tem uma banda. Vou dar um exemplo aqui. Não tem problema nenhum falar. Porque os caras são todos eles meus. Cara, todo mundo que eu for falar aqui, eu vou dizer isso. Porque são realmente meus irmãos, meus parceiros. Tem o Fábio, toda rapaziada do Além do Samba. Lá tem o Hades. Que é maravilhoso. Mas eu não deixo de estar lá no Além do Samba. Entendeu? Eu não deixo de volta e meia estar lá fazendo um som com eles. Pra eles lá. Sim. Entende? Isso é muito legal. Mas antigamente, o que que acontecia? Nós saímos, tipo, nós tínhamos... Nós tocavamos segunda-segunda, cara. Segunda-segunda. Sabe o que que é isso? Segunda-segunda todos os dias na rua. Então, hoje a gente tem que fazer uma força pra ter três... Uma agenda de três dias, assim, né? Por semana. Que, graças a Deus, tá sendo maravilhoso. Maravilhoso. Segunda-segunda, sábado, sábado e domingo. Sexta-segunda, sábado e domingo. Ou sábado e domingo. Essa semana, por exemplo, tem o sábado e domingo. Mas eu não tô reclamando. É maravilhoso. Maravilhoso porque é o nosso ganha-pão, né, cara? A gente trabalha pra isso e gosta de fazer isso. Por exemplo, tu falou em Brasileirinho, né? Eu toco na pastelaria de um amigo meu. Acho que eu posso falar aqui o nome, né? Claro, com certeza. O Moca Pastéis. Onde é que é o Moca? Moca Pastéis, eu vou ver o nome direitinho aqui da... Mas tem a Baltazar, né? Sim. Sabe ali o Planalto? Aqui tem o posto de Piranga, aquele Planalto ali. Descendo do outro lado da rua tem o posto BR. No final daquela rua tem uma praça grande. É naquela rua ali, bem na tua esquerda, assim. Maneiro. Tem até a pastelaria do Moca Pastéis, do Álvaro. Esse cara eu conheci no Brasileirinho, cara. Ele era músico também, ele gostava e tal. Eu conheço a mulher dele. Esse Brasileirinho era no... Não, é o Brasil? Esse Brasileirinho era no Brasil. Muito fulá. Eu acho que foi a primeira casa noturna que a gente tocou. Foi o Brasileirinho. Então a gente tocou bastante no Brasileirinho. E o Brasileirinho tinha aquela coisa assim... Como a gente tava chegando e tentando ganhar espaço... O que que acontecia? O palco era pequeno, né? É, a questão não era de um palco pequeno. O palco era um palco normal. Aí a gente chegava lá pra tocar. A gente era tipo o segundo horário. Que era difícil pegar o segundo horário. O segundo horário era dos picas, né? E aí chegava lá pra tocar o segundo horário. Daqui a pouquinho chegava o Dorinho. Chegava o Dorinho. Bolinha lá. Meu parceiro Bolinha. E aí daqui a pouquinho eu vi o Renato, que era na casa e disse assim... Meu, o Dorinho tem outra barca. Daqui a pouquinho, lá não sei aonde... Tu consegue fazer o último? Ah, chegando, né, compadre? Vambora. Vambora. Deixa os caras aí passavam. Isso acontecia muito. Usei o Dorinho aqui porque o Everton é o meu irmãozão. Eu sou muito fã do Everton. Muito fã do Dorinho. E esses tempos o Everton me aprontou uma, inclusive. Porque a gente fez uma parada lá no Exportação. E aí o Everton foi fazer uma participação lá. E aí minha mulher disse assim... Não, só vou embora quando o Everton cantar. O Everton foi o último. Eu não queria saber se eu matava a minha mulher ou se eu matava o Everton. E eu falei assim... Homem, eu tô aqui só por tua causa. E ele disse... Não, eu tô esperando também, meu pai. Então vamos embora. Aí tive que ficar até o final lá pra ver o Everton. Mas é um prazer, né, cara? O Everton, além de ser uma lenda viva da nossa música, assim... É um talento extraordinário, mas sim. Então, naquela época, nós tínhamos o Feelings. Tinha o Feelings, que quem tocava direto no Feelings era o Zoeira. E o de Brincadeira, né? Que também já não toca mais. Mas deixa eu te perguntar, Batata. Nessa época aí... É a pergunta que eu ia te fazer ali atrás. A metrô já trabalhava? Existia a Princesa? Como é que funcionava a Rádio Cidade, a Eldorado? Como é que funcionava essa questão de rádio nessa época pós-festival? Cara, pra nós, pra nós, nós do nosso segmento pagode, o grande foco, o grande polo era a metrô. Já existia em 2000? Já existia em 2000. Era a metrô. A metrô, cara, era um lugar onde, tipo, não só a gente, mas os grupos de pagode moravam dentro da metrô. Ali na Protase? Na Protase. E eu tinha numa sorte que eu... Que tu morava ali. Santana ali, do lado. Do lado. É. Então, tipo assim, a gente vivia lá. E o lance bacana, e por isso que eu gosto tanto da nova metrô. Eu não tô falando... Cara, eu juro por Deus. Eu até não sei por que a nova metrô já teve, né? Um dial na FM, né? A metrô... Não, a nova metrô, não. É inspirada na metrô antiga. Não, sim, sim. Mas nunca teve... Nunca. Tem que ir, cara. Tem que... Por quê? Porque é assim, ó. Na metrô, na época da metrô, claro, graças ao Vanderlei, ao Tartarote, ao Carlos Vidal, ao Zezé Maravilha, que tá aqui, ao Paulo Vidal, ao Odir, e tantos outros que passaram por ali, era um lance assim, ó. Não tinha aquela coisa assim, de tu ter a tua música de trabalho. Se tu tivesse três músicas de trabalho, tocavam as três. As três. Né? Então, pra um grupo, era muito legal, porque tu chegava na festa, tocava três músicas da tua banda, as três músicas eram conhecidas. E não era a gente, era o Brasil inteiro. Tipo, eles faziam isso com todas as bandas, não tinha aquela... Tocava música do lado B. Sim. E isso eu vejo hoje que acontece... Na verdade, nós temos ainda, hoje aqui, tem a Eldorado, que toca a Pagode hoje. É a 92. A própria Caissara, né? 92. Mas a metrô era um lance... Era diferente. Era muito louco, era diferente. A metrô era, tipo, abrir a porta pra Negrada. Né? O que eu costumo dizer, pra nós, assim. Sim. Abrir a porta pra gente e a gente morava dentro da metrô. Tinha um estúdio no fundo. Sim. Ou então a gente tava lá vendo gravação, vendo a gravação das bandas, ou tomando um cafezinho com os Tartarote, ou com o Zezé, né? E aí que eu quero te fazer essa pergunta. A segunda música de trabalho de vocês já foi a do festival do Fidalgo, ou é muito mais pra frente? Não, não. O que que acontece, então? Fala essa parte pra nós. É, vamos então. Aí, em 2000, a gente ganha o festival do SESI. Né? Cara, esse festival, eu te falei, eram bandas do estado inteiro. De outros estilos também. De todos os estilos. Rock. Sim. Heavy Metal, sertanejo, gaúcha, samba, pagode, rap, né? Porque na época o funk não era tão forte, era mais o rap e tal. E nós ganhamos esse festival, cara. Nós ganhamos, eu acho que era um grupo chamado Utopia, se eu não me engano, que era do chocolate, que era do chocolate, e o chocolate era do contrato de risco. E a gente tinha, é música muito boa. Que a mãe dizia, ai, amor, nananana, nananana, e aí eu dizia assim, ah, o que vai ganhar? Ah, é a banda do chocolate, o chocolate é famoso, é o contrato de risco, e ganhou a gente. Nós ganhamos esse primeiro festival. E essa música, ela nos dava direito a uma gravação, que é a gravação da música, música do Dionísio Moreno, que é o Chama da Paixão. Chama da Paixão. É, é, a música acho que é assim, sou uma pessoa que não vive à toa, e pra sempre te amar e apenas quer te fazer feliz, e que pra sempre vai deitar no teu peito, te ter com respeito, e pra sempre te amar e apenas te fazer feliz, e que pra sempre vai te amar. Aí o refrão vinha, amor assim, enriquece o peito, faz a alma acender, uma chama acesa do meu coração, se eu digo não, vem pior, amor assim. Cara, era muito bacana a música, muito inteligente do Dionísio Moreno, tocou muito tempo com a gente também, essa foi a nossa primeira música gravada, que nós ganhamos, como prêmio, como um dos prêmios, entrar no CD, é a primeira música do CD, que essa música tu tem, tu lançou no teu canal lá, que tá no CD do SESI, né. E aí depois a gente foi gravando, né, acho que a segunda deve ter sido o Pra Chama Minha Atenção, que foi o Tanta Iniciativa, fez você a minha amada. Caraca. E aí, o Tio Borges, que é o Brilho Nos Olhos, o nome da música, do Fidalgos, foi uma música que o Delmar Barbosa, que também era da Metrô, na época, o Nego Velho da Restinga, maravilhoso. Você tá no Spotify esse CD, veio pra quem quer curtir. É, o Nego Velho da Restinga é maravilhoso, já é falecido. No Chamoite, assim, ó, eu quero dar uma música pra vocês, quero que vocês participem desse CD. Porque, tipo assim, ó, vamos supor, vou dar um exemplo. Loucação de São, Imperadores. Aí, sei lá, vou dar um exemplo, que eu não lembro agora aqui quem, mas Banda Famosa X, Dorinho, sei lá, não sei se a hora é essa, tá? Entendi. Bambas da Orgia, né, sem comentários, Estado Maior da Restinga. Ah, eu dei CD. E aí, sobrou pra gente, com todo o respeito que a gente tem, né, porque é uma maravilhosa, povo maravilhoso também, que sempre nos recebe o maior carinho, Tio Borges, na Fidalgos. Música de Joaquim Lucena, Família Lucena. E aí a gente, só que, tipo, a gente transformou, a gente não, né, o Julinho, que era o nosso maestro na época, transformou a música, fez o arranjo que ela é hoje, que a gente gravou. E aí, quando chegou o Joaquim Lucena na estúdio, ele disse assim, não, minha música, assim, não vai, de maneira nenhuma, porque a gente transformou, a música era um lance de carnaval, né, coração cansado, oi, de tantos carnavais, arayara. Aí a gente fez aquilo com a música, aí o Delmar chamou e disse, não, 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 deixa os meninos terminar de gravar, aí chamaram ele ali, tocaram pra ele a música de como mais ou menos ia ficar, aí disse, tá, deixa gravar então, deixou a gente gravar, meu irmão Joaquim Lucena hoje, e aí, a gente gravou essa música, e essa música, cara, ela foi a mais tocada desse CD na época da Metrona. Amor Maior o nome do CD. Eu tenho esse aí. Tá aqui, ó, tá aqui a faixa. Em homenagem às escolas de samba. E aí sim, aí foi o boom, aí, tipo, a gente, aconteceu de verdade, assim, né. Então, a procura para vocês, tô aqui com o CD, só pra gente pegar essa parte, tá Combinado, Sem Comentários, Flor de Ébano, Pagode do Dorinho, Contrato de Gisto. E tu vê, a gente foi o último a entrar, e é a primeira música do CD. Contrato de Gisto. Tipo, nós passamos na frente, a primeira ou a segunda, porque a primeira, acho que era a Exaltação, mas as escolas todas. Aqui não tem a ordem, aqui não tem a ordem. É, mas acho que foi a primeira ou a segunda música, porque, tipo, foi um boom muito grande. Doce Mel, Samba Astral, Desafio, Família Gana, Utopia, são os grupos. E o Senzala, que abre o CD, é, tem a ordem aqui sim, Senzala é a faixa 1, e vocês a faixa 2. Senzala, porque essa aí era a música em Exaltação, todas as escolas, lembranças o nome da delas. É, nas escolas, depois começaram as escolas, e nós fomos a segunda, ou seja, nós era tipo o carro-chefe do CD, do disco, digamos assim, entendeu? Aí foi um boom muito grande, porque a música tocava toda hora, o tempo todo, pedido por caramba, assim, tal, então... Ah, isso que eu ia te falar, ô Batata. Tem água aí também, Batata, se quiser tomar água. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Gente, quero agradecer. É que eu falo pra caramba. Não, não, mas é que... Eu falo mesmo. Essa é a ideia da entrevista. Eu falo mesmo, eu falo mesmo. A gente pegar, absorver, né? E esse CD, bem rapidinho, esse CD é muito bom, que eu comprei na segunda, sexta semana, eu comprei esse CD aí. E aí, gente, eu quero mandar um abraço pra você que tá aí curtindo, compartilhando, obrigado por você compartilhar, já já a gente vai ler as mensagens de todos que estão mandando aí, inclusive tem a mensagem do Kleber aí agora, já já vou tá lendo, fã clube do Cara Metais tá aí com a gente também. Beijo. Tchau, legal. Essa parte desse início da carreira, shows, que tu já me falou na primeira entrevista que o Evolução, vocês tocaram no Natal, depois, queria que tu contasse essa história aí pra gente chegar até 2013. É, cara, foi uma parada tipo, a gente chegou na Evolução através do Delmar, o Delmar abriu, na época tinha o Bis, era o Bis na Protássio, né? Não sei se... Não, eu não peguei o Bis. A gente vai falar, mas é o Bis na Protássio. A gente tocou lá, a gente tocou no Natal lá, no Bis. A primeira coisa que aconteceu pra gente tocar na Evolução, a gente tocou no aniversário dos 100 comentários. Evolução lotado, lotado, assim. Só que aí a gente tocou no aniversário dos 100 comentários e depois não voltamos mais. Sim. Voltamos mais. Só que aí a gente já tava dentro da metrô, que eu digo, frequentando a metrô. Já tava lá de amigo dos caras. Sim. Tava lá, indo com uma banda de pagode e tal, se infiltrando. Tava de furão lá, entrando no meio dos caras. Bem devagarinho. É, e aí o Delmar... Aí depois disso, a gente tocou o Natal no Bis. E aí no final do show, o Delmar disse assim, ó, consegui pra vocês o Réveillon do Evolução. Pô, que maneiro. Pô, tocaram no Réveillon da Evolução, mano. E sendo que a gente tinha tocado no aniversário dos 100 comentários e depois não tinha voltado mais. E aí bateu aquele pano na gente, assim, eu digo, caramba. Sim. Vamos lá. Daí, aquela semana toda de ensaio, ninguém foi na metrô porque todo mundo queria ensaiar. Cara, a gente era muito infeliz. Infeliz no bom sentido, porque os caras eram muito chatos, mano. Chegava no ensaio pra ver uma música mal tirada ou não tirada pra ver. Nossa. Ah, tava briga. Não, apanhava porque não era meu pai que tava ali, nem minha mãe, nem ela... Mas, tipo, não tinha essa, mano. O pau pegava. Não, como é que tu não tira a música e tal? O máximo que podia acontecer era limpar uma nota ali, limpar um acorde. Nesse assunto, quando vocês ganharam o festival, vocês foram os músicos do CD? Vocês tocaram o pandeiro, o cavaco? Vocês foram... Tirando esse CD aqui, esse CD que foi gravado no Rio, todas as nossas músicas foram gravadas e produzidas por nós mesmos. Entendi. Por exemplo, a última música, aquela ali que tu... uma música que tu tocou há pouco tempo aqui, que foi o... Sim, com o Dino, né? Não é com o Dino? É com o Dino, né? É com o Dino, é o... Deixa eu pegar o nome dela aí. Vou pra balada. Vou pra balada. Essa música é minha. Não posso esquecer o nome da música, a música é minha, né? Essa música foi produzida por nós, arranjada por nós, que eu digo nosso time. Eu só cantei, na verdade. Não produzi nem dirigi nada. Mas foi o Vaguinho, do cavaco, o Julinho, fez arranjo. Nenê. Nenê. Nenê também ajudou a produzir e tal. Gravou. Aí, músicos daqui, o Sapão, gravou a guitarra. Então, ou seja, essa é a parada que eu sempre falo do nosso... Eu, Batata, como tá combinado e como Batata de Singer, eu não posso reclamar de absolutamente ninguém daqui. Porque tudo que eu peço ou preciso dos caras é sim. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Nesse momento difícil, tudo que eu passei, em função de perna, né? De ter perdido a perna e tal, em função da diabetes, aquela coisa toda. Eu recebi isso de todos, tá? Vou citar um aqui. Junior Paixão. O Junior Paixão um dia me chamou no WhatsApp e disse, mano, posso falar contigo? Eu digo, pô, fala aí. E aí ele disse assim, mano, o negócio é o seguinte, tô numa parada aqui e a partir de hoje eu acho que eu não faço mais participação, tá? Eu não posso fazer mais participação, porque às vezes a gente não se manda, né? Esse é o ponto. Às vezes as pessoas não entendem, né? Vamos, eu queria que tu fosse na minha parada. Calma, mano, vamos lá, mas liga aqui pro Belo aqui. Hoje quem cuida de mim é o Brian, né? Meu filho. Me agarrou e, graças a Deus, tô sendo muito bem cuidado. Cuidei dele, né? É o mínimo que ele pode fazer é cuidar de mim. Agora é a vez dele. E ele é um cara muito atabalhoado, assim, no sentido de que ele trabalha muito, assim, ele tem o salão dele, que ele é barbeiro, né? Tem o salão dele há oito anos já lá, o Double Art. Ele, o sócio dele, que é o Léo. E tem o grupo SOS, que ele é um dos cantores do SOS, que tocam também lá demais lá com o SOS. Ele, o Léo e o Vandinho. Vou dar um beijo pra todos eles lá. Que a gente praticamente é da mesma produtora, né? O Sandrinho, o Igor, o Matheus, toda rapaziada de lá, o Mosquito. E o Brian cuida de mim hoje. Então, tipo, às vezes a gente não se manda. Então o Belo, voltando no assunto do Júnior, o Júnior Paixão. Que é muito Júnior, né? Meu filho é Júnior também. E aí o Paixão me chamou e disse, Batata, eu tô com um problema aqui que talvez eu não consiga mais fazer participação. Mas a tua parada, mano, ela é diferente pra mim. Entendeu? A tua parada é outra parada. Então, sim, ó. Tu precisar de mim, eu tô te falando que eu não faço mais participação. Mas se tu precisar de mim, tu não precisa nem me perguntar. Coloca lá. Ah, festa do Batata pra fazer não sei o quê. Júnior Paixão, pode botar. Que maneiro. Aí eu dou o meu jeito. Outro grupo que me disse isso foi operação. Operação é um lance, assim, que hoje eu vejo muito louco, assim, porque... E eu disse pra eles, cara, nós vamos... Hoje eu até nem tenho condições de largar, não sou com ninguém. Mas eu vou me botar em vocês, se vocês mudarem. Porque, cara, eu sou louco por todos eles. Assim como eu sou pelo Paixão, também, assim, tá. Porque além da música, do talento... É isso que eu falo, cara. Olha a história que tem o Dorinho, olha a história que tem o Everton, cara. Não pode mudar, mano. Porque a gente já viu tanta gente nascer. Tinha tanto grupo, naquela época da banca ali. Quanta gente nasceu. É verdade. Nasceu, que eu digo, como grupo, né. Quanta gente nasceu. E como é difícil manter isso. Como é difícil ter os caras... Cara, eu tô... Eu já passei dos 40 anos e eu tô cantando. Eu toco todo final de semana, cara. Não é possível, sabe. Eu vejo um talento como o Tucci, assim, ó. Esse cara tem que estar... Esse cara tem que ser internacional. Esse cara tem que... Ele é demais. Tem que fazer uma turnê internacional. Tem que estar na Europa. Sei lá, não sei o que eu tô falando mais aqui também. É só pra... Mensurar o tamanho da grandeza que tem pra mim, assim, entendeu. E são esses caras que eu tenho, assim, pra mim como... Parceria, entendeu. Então, é isso que eu vejo. Desde aquela época. E tinha muito isso. Então, a gente tocava a segunda, Feelings. Terça, Alternativo. Ou depois, Rose Place. Quarta, Stuttgart. O Strike. Café do Rock. Aí tinha Manara. Quinta-feira. Quinta-feira tinha Chalaça também. Sexta-feira, Stuttgart. E fora, tipo... Grande Porto Alegre. Que tinha São Leopoldo. Sapucai. Esteio, Canoza. Interior. O Batata, eu vou usar... É uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente. Até te falei fora do ar que eu ia fazer ela. Vivendo tudo o que tu viveu nessa época de 2000, 2003, 2004. O início. Tu com o filho músico. Qual é a diferença de hoje, do mercado hoje, do mercado de 2000? O grupo que tá começando, porque a minha época, do Sarará é um pouco diferente, mas a minha época era sempre os mesmos, né? Era ali, escutava ali, hoje no Manara tem tal, 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 tal. Os mesmos no parque. É, cara, o que rodava se mandava exemplo assim, ó. Sexta-feira na Evolução, sexta e sábado na Evolução, muitas vezes era Loucação de São, samba astral, tá combinado. Aí na outra semana, a mesma coisa. Ou no sexto, ou no sábado. A gente só invertia os horários, né? Mas era por falta de grupo na época? Ou, essa é a ótica que é o que precisava entender de alguém que viveu na época? Eu pergunto pro Maurício também, o Maurício já deu a opinião dele. Qual é a diferença de hoje, hoje tá mais fácil criar um grupo e sair pra rua? Ou na época era tudo, até a gente faz uma pergunta em cima disso. Era tudo tu que tratava, como é hoje? Naquela época era eu, era eu mesmo. Eu que fazia, tipo, eu era tipo o produtor, depois eu acabei colocando tererê, junto comigo, né? Sim, abraço pra ele. Porque, tipo, eu marcava, eu passava horário pra banda, marcava o horário do ensaio, recebia o cachê, tocava, né? Cantava, descia do palco, recebia o cachê, pagava os caras, pagava a van e ia todo mundo pra casa. Aí, tipo, muitas vezes eu chegava em casa, seis horas da manhã, sete horas da manhã. Loucura. E aí, tipo, dez horas da manhã, tá tocando telefone, a gente vira, atende, é contigo. Mas era legal, a gente tinha... Nessa época não passava na cabeça ter o seu próprio pagode como se passa hoje? Não, cara, porque tinha muita casa. E tinha muito show. Muita casa. Então hoje o que acontece? O que acontece com os grupos hoje? Antigamente o que acontecia? O telefone tocava. Entendi. Natural. Não se preocupava com isso. Sendo que, outra coisa interessante, né? Vamos supor, tu saía do Chalaça, vou usar uma casa que tá fechada pra gente não ficar... Mas tu saía do Chalaça, já sabendo a tua data da semana seguinte ou do mês seguinte... Hum, tu vê. Já saía no show com a data marcada. Na hora, tu já... Ah, mês que vem, semana que vem é tal... Tá, beleza, né? Aí o Chalaça, por exemplo, o Chalaça tinha quinta e domingo. Aí tu disse, tá, então eu tenho... A gente pegava essa semana é quinta, passava 15 dias e era domingo. Tá, então essa aqui... Já saía de lá com a agenda. Saquei. Entendeu? As casas que a gente girava assim, Chalaça, Evolução, Manara, papapá... Já tinha data, já sabia da data, né? E quando o telefone tocava, muitas vezes não dava nem pra fazer. Ou fazia as loucuras, três shows por noite. Caraca. Me lembro, lembro da época da banca que surgiu o Reféns. Do Leandrinho. Leandrinho, Jaderzinho, toda a rapaziada. Do Boca, né? Então, cara, os caras começavam a tocar uma hora da tarde até outro dia de manhã. Sério? É um bagulho louco. É um bagulho louco. O Jader era do Reféns, eu não sabia. Depois foi, né? Ele era do De Brincadeira. Caraca, abraço pro Jader. É, pois é. E agora ele tá tocando de novo, né? Tá, solo agora. É, corta solo e tal. Tipo assim, é que aí é que, tipo, cara, eu queria, se tu me permite, entrar num assunto aqui rapidinho. Claro. Porque há duas semanas que eu tenho recebido muito WhatsApp, em grupo, muita ligação até, e pedindo pra me posicionar. E na banda, não tá combinado, eu sempre tive, eu fui taxado de contemporizador. É o cara que quer botar o pano quente em cima, o cara que quer apaziguar. É só assim também. Sabe, eu acho que tem que ter briga. Nós brigamos muito. Agora eu não brigo muito mais. Mas não tá combinado? Ai, meu Deus do céu. É, todo dia pauleira. Todo dia pauleira. Mas eu era muito a favor daquilo. E os grupos daquela época talvez se identifiquem com o que eu tô falando agora, porque a briga, ela te faz no mínimo parar pra pensar, né? Por exemplo, eu falava uma coisa pro Sarará, o Sarará, tá ficando louco, tu é um imbecil, tá falando isso pra mim, quem tu pensa que tu é, pá, 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 saiu pra agora, pra noite, pá, pá, que eu toco isso, que eu faço aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas tu ia pra casa, a cabeça esfriava. E aí alguma coisa, de tudo aquilo que eu te falei, o que tu me falou, a gente, não, mas só que... Assorvia. Só que eu acho que, pá, quando vê, quando vê, não é. Aí num outro encontro, tu conseguia... Entender a visão de cada um. Entender e debater e... Cara, então nós crescemos assim. Então eu falo pro Brian hoje, Brian, o Brian é o filho, cara. Eu não vou fazer um gesto aqui que eu costumo fazer, até no show eu faço, quando a gente tá junto, eu digo, não, esse aí saiu daqui. Eu não vou fazer um gesto agora, mas todo mundo entende, né? Entendeu? É, entendeu. Mas, tipo assim, cara, não te priva, não te mixa. Até isso que ele não faria isso, porque ele tem muita personalidade, de me ligar e de me botar a boca se for necessário. Sim. Só que porque eu sou muito chato, tá ligado? Eu penso assim, ó, cara, tu vai me passar a data, nós vamos tocar no pagode do Sarará. Cara, quando tu me passar o pagode do Sarará, tu já me diz que hora tem que estar lá, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, que é o tipo de tempo, que hora eu vou entrar, o que é que eu tenho direito, o que é que eu não tenho direito, é organização. Sim. Eu gosto de trabalhar organizado. Sim. Tipo, eu cheguei aqui hoje, até eu não sei se... É, a entrevista é às 17, ele chegou 15 para as... 15 para as 4 aqui. 15 para as 4. Cara, eu prefiro chegar uma hora antes do que chegar, sabe, em cima, correndo, sem saber o que vai acontecer, sabe, se jogar no... Não, eu gosto de chegar. Hoje em dia, tipo, como aquilo que eu falei para vocês, eu não tenho fãs, eu tenho amigos. Eu gosto de chegar antes, as pessoas gostam de tirar foto, é legal. Eu não vejo muito isso mais hoje, cara, as pessoas querem tirar foto, essas paradas, e isso acontece muito comigo. Minha mulher, por exemplo, é uma pessoa que fica muito brava comigo, né, essa parada de pandemia, assim, e as pessoas não querem saber, as pessoas vêm e te abraçam, te beijam, não querem saber, e eu, tipo, não ia usar, vambora. Eu sei que está errado, está errado, até agora, nesse momento ainda está errado, né, porque a gente precisa se cuidar. Sim. Nós, eu, em diabetes e tal, 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 problema respiratório, né, acabei perdendo a perna por conta disso, mas eu não consigo ser diferente, não consigo agir diferente. Cheguei no pagode do Belo lá, aí vem o pessoal, tipo, ah, cara, eu te admiro, gosto de ti pra caramba, posso tirar uma foto contigo. Não, não. Tá, vamos tirar a máscara. Não, né, cara, não, não consigo. Não vai ser eu, não. Ou, tipo, eu vou ficar pensando, cara, eu tenho 20 anos de carreira, vou ficar pensando assim, por que essa pessoa não vai ficar pensando de mim? Eu não me preocupo com isso, cara. Sim. Isso me preocupa. Então, a diferença, voltando à pergunta, né, que eu já fugi completamente da pergunta, é que, tipo, daquela época pra hoje, o telefone tocava. Hoje tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Uma das nossas conversas meninas do Brian, e aí que eu falei do assunto ali, de duas semanas pra cá que eu tenho que estar respondendo, foi o que aconteceu com o menino Juba. Sim. Tá? Eu queria falar sobre isso. Porque onde eu passo é motivo de brincadeiras, de críticas. Ah, eu quero ver quando tu for lá, se tu vai falar. Cara, eu não quero aqui, de maneira nenhuma, colocar o Juba numa cruz, nem nada disso. Eu conheço a história do Juba. O Juba é um cara que, desde que eu o conheci, eu não sei como é que é o método de trabalho do Pata de Urso, mas desde que eu o conheci, se eu chamar o Juba, Juba precisa... A mesma coisa que eu falei do Piração aqui, e do Júnior Paixão, e de tantos outros, de todos, se eu falar de todos aqui, vai ser a mesma coisa. Tá? Das produtoras, do Adriano Brasil, do Fábio, de todos que eu falar aqui, vai ser a mesma coisa. Nunca me disseram não. Sim. Nunca me disseram não, nenhuma vez. O Juba, pouco tempo atrás, eu fiz uma live, que tu foi lá e cobriu... Eu cobri, foi no meu canal, né? Foi o teu canal, foi a última que eu fiz no estúdio do Batata. A banda toda foi de graça, que quem organizou foi o Pikachu. Maneiro. Toda foi de graça, e o Juba tava lá fazendo back pra mim. Entendeu? Por isso que a gente talvez tenha que entender as duas situações. Eu procurei entender a linha de raciocínio dele, tá? Eu acho que ele meio que se expressou mal, eu acho que, tipo assim, eu não posso chegar aqui e falar do Lucas Cedro, vamos supor, eu não tenho, tá? Mas se eu tivesse diferença com qualquer um do Lucas Cedro de São, tá? Eu não gosto do queijinho. Falo do queijinho porque o queijinho é minha... Foi do Tá Combinado. É minha namorada, tá? O queijinho é minha namorada. Tipo, porque eu não gosto do queijinho, chegar aqui e dizer, não, Lucas Cedro de São não presta. Não, não é assim. Cara, Lucas Cedro de São tem uma história. Nós tivemos uma pandemia, onde acabou com a vida de todo mundo. Então, tipo, quando... Isso até é uma dica que eu tô... Uma dica que eu tô dizendo. Porque tá todo mundo execrando, Juba. E as pessoas me disseram, eu quero ver o que tu vai dizer, o que tu vai te posicionar. Eu quero, simplesmente, dar um conselho pro Juba. A gente toma um cuidado, porque o nosso meio, ele é muito complicado. Nosso meio, infelizmente, muitas vezes, ele é um covil de cobras. Isso. E não é que, tipo, pela maldade. É porque cada um quer buscar o seu. Quer agarrar o seu. E aquilo que eu falei, ah, porque eu toco hoje na Casa do Belo, eu não vou chamar o Sarará. É isso que tá errado. Sim. É essa parada que tá errada. E não é de hoje, mano. Não é de hoje. Aí tu fez uma pergunta, aquela hora ali, por que a gente não tava no CD da banca, né? Do Paloja da Banca. Bom, nós tocamos em todas as festas da banca. Só que naquela época a gente tava gravando também. Entendi. Então a gente não quis... Participar. Participar, sim. A gente teve uma conversa de boa e tal, mas o Alex é meu amigo até hoje. Eram grupos que estavam começando, né, na época. É, exatamente. Não, mas não era por isso, cara. Porque a gente... Ou tem um, além do... Não, não. Tinha Novi Chima que já tocava. Já tocava. Já tinha, já. O próprio Reféns. O Reféns tocava muito mais do que nós. Porque eles eram gatinhas, né? Sim. Eles eram magrinhos, bonitinhos, gatinhas, gatinhas, tudo na volta deles e tal. Então, tipo, é o que eu falei. Começava a tocar uma da tarde, tu parava às sete da manhã. Sim. Entendeu? Então, não era nem uma questão de... Mas, tipo, eu acho que o que acontece no nosso meio... Que nem o Juba falou, ele não tá tocando. Isso virou brincadeira, né? Aí eu falei que eu fui no Trio Arte agora, cortar meu cabelo e tal. E os meninos eu corto com eles lá. Trio Arte é dentro do Beira Rio ali? Não, eles tinham ali, ali o Fechou agora. Porque eles tinham parceria com o Vitor Júnior. Que foi onde eu gravei o clipe da nossa música, da minha música. Da nossa música, tá combinado. Eu gravei lá na casa do Vitor Júnior, que é um irmãozão também. Falei com o pai dele, encontrei o pai dele aqui agora. E agora tá onde o Trio Arte? Eles sempre tiveram na Santana, né? Ah, na Santana. Tem uma Santana e tem uma na Zona Sul também. É o Mozo que tá lá? Aqui na Santana fica o Feio e o Mozo. Braço pro Mozo. E o Paulinho, né? Não posso esquecer do Paulinho. Que descobriu hoje que o Paulinho toca teclado. Nunca vi na vida, mas tudo bem. E aí o Kiki fica na Zona Sul. E aí eu falei pra eles que eles não estão cortando, né? Não estão cortando. Não, mas aqui eu quero dizer assim, cara. Tipo, eu acho que ele se expressou mal. Acho que ele foi muito mal. Mas tipo, a gente tem uma... O que acontece é que todo mundo busca o seu espaço. Que a gente tem que entender que hoje todo mundo tem que correr atrás do seu ganha-pão. Eu não posso reclamar. Não posso reclamar de nada. Tipo, eu vivo hoje... Eu sempre fui feliz, né? Mas eu vivo uma fase muito feliz da minha vida. Porque depois de tudo que aconteceu comigo, eu tenho a oportunidade de acordar todos os dias, de falar com os meus filhos. Eu tenho um filho de 26 anos, que é o Brian, que hoje cuida de mim, na parte profissional. Nós brigamos. Eu tenho uma filha de 15 anos... De 15 anos, não, desculpa. De 16 anos, que ela acabou de fazer dia 8 de novembro agora. 16 anos que briga comigo. E eu tenho um filho de 5 anos que briga comigo. Né, Escavo? É, e cara, eu sou muito feliz. Muito feliz. E eu, cara, e eu querendo ou não, eu vou no final de semana cantar. Fazer aquilo que eu mais gosto. Então aquela parada que apareceu ali, por exemplo. O Louca Sedução passou um momento difícil. Porque teve troca de músicos, troca de artistas. A gente sabe aqui, por exemplo, eu nem sei se eu podia estar falando isso, mas eu estou falando. Sim, teve a saída, a gente apresentou a live do Júnior Salles e Dodô. É, mas por exemplo assim, eu sei que os donos da banda, não sei se posso falar de donos... Lelê e Fofo. É, Lelê e Fofo. Aí tipo, nós tínhamos isso, nós tínhamos os donos da banda e tínhamos capa, os artistas. O Queijinho tocou com a gente, ele nunca foi dono, mas ele era capa. Ah, ele era capa? Ele era capa, ele era artista. Na hora da foto ele tinha que estar ali, como é hoje no Louca Sedução. É frente, entendeu? Por exemplo, a gente dá um exemplo, o Momo, nosso baterista. O Momo, ele era fundo, era dono, e a gente fazia a questão que ele fosse artista. Porque ele era dono da parada, não tem como. Só que na época nós tínhamos muito, era muito dono, tínhamos muito dono. O grupo quase todo, eram poucos contratados. Mas, o que acontece daquela época pra hoje, acho que todo mundo tá tocando, sim. Aí o que aconteceu na brincadeira ali que fizeram a montagem, é que quando apareceu Ah, o Louca Sedução não tá tocando. Aí apareceu a agenda. Porra, é que todo mundo tá buscando o seu, tá buscando o seu espaço, tá buscando a sua agenda, tá buscando o seu ganha-pão. Então, é um corre louco. Nós mesmo. O Brian já me disse isso. Meu, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou gravar agora, não sei se até o final do ano, início de janeiro agora, eu já gravo, já tenho o repertório pronto pra gravar. Vou gravar um audiovisual também. Porque o meu filho me disse, cara, gravar, vender só com teu nome e a tua foto e a tua logo, tá, tá vendendo. Mas poderia ser melhor. Sim. Poderia tá vendendo mais. E hoje eu saio duas, três vezes por semana. E pra mim tá excelente. O que que tem de tempo que tu saiu do Tá Combinado já? Cara, eu saí uns dois anos antes da pandemia, eu acho. 2018 então, 19. É, 18 e 19, por aí. 17. Na verdade eu não sei o Tá Combinado, a gente resolveu parar, né? Só parar. É. E aí até existe um projeto que a gente conversa muito, porque os grises continuam tocando comigo, né, cara? O Vaguinho, o Leandrinho, a gente tá todo final de semana junto. Um abraço pro Leandrinho, falava direto. É, o Leandrinho, o Leandrinho. Tá louco, o Leandrinho é... É o que eu costumo falar, né? E a gente vai descobrindo isso ao longo da vida. A gente pensa que não tem amigos, né? Que não existe amigo. A gente sempre diz isso na adolescência, assim e tal. A gente sempre diz assim, ó. Ah, amigos são os dentes e de vez em quando morde a língua. Não é isso que a gente diz? É. Não. Verdade. Eu tenho amigos na rua. Tenho amigos que são mais meus amigos que até a gente da minha própria família. Que eu tenho mais contato, mais amor até, do que a gente da minha própria família. Ah, vou citar dois aqui só pra não, né, pra não... Mas tem mais, tem mais. Mas tem o Leandrinho. Tem o Timão, que é o Vaguinho. Cara, que são da minha vida. Tô há 20 anos com os caras. Todos os dias. O Vaguinho, o Leandrinho até não é. O Leandrinho é padrinho da minha filha, da Leandra, que tem 16 anos. O tempo que tem de amizade. O Vaguinho é padrinho do meu filho, do último, o Júnior. E o Vaguinho, meu filho agora ganhou um cavaco. Meu filho tem teclado, tem cavaco, tem pandeiro, tem tantã, tem réco. Ele é funkeiro, ele é pagodeira. E aí ele vai fazer aula de cavaco já agora com o Vaguinho. Que legal. Então, cara, são minha família, cara. Deixa eu mandar um abraço pra eles aí. Abraço pro pessoal que tá curtindo. Palinha tá curtindo a gente aí. E aí, por extensão, vem o Palinha no pacote, entendeu? Que eu toco com... O Timão tinha 16 anos, cara. 15 pra 16 anos. E o Palinha é irmão do Timão, irmão do Vaguinho. Então, tipo, o Palinha vem no pacote. Hoje o Palinha tá tocando comigo. Então, cara, a única coisa que eu digo assim... Porque eu não quero aqui também ser mais um a execrar o Juba. A gente tem que ter um cuidado com isso tudo. A gente tem a oportunidade de ele saber que quando a gente vai dar uma entrevista, a gente tem responsabilidade. A gente tem que ter um cuidado. É só um conselho só. Eu não tenho nada a mais além do Juba. Muito pelo contrário. Acho que hoje até ele tá tocando mais o momento dele. Mas a gente já viu muita gente chegar e muita gente sair. Eu falei aqui do... A gente falou do Reféns. E eu posso falar sem problema nenhum. Porque a gente conversa. Hoje o Leandrinho tá na igreja e tal. Conheço o João, o pai dele e tal. Então é muito tranquilo. O Mateuzinho lá que tá na igreja também. Do Tô Chegando. O rapaziada de Viamão lá, o Vando. Cara, hoje a gente tá, amanhã a gente não tá. Isso é muito louco. Sim. Então a gente tem que ter um cuidado. É só isso. É o que eu deixo de mensagem pra ele, assim. Pra todos os outros. Que a gente pensa que tá. É por isso que eu falo do trabalho do Pira. O Pira hoje tá. E tá. Vocês podem ver. Eles estão. Eu não tô dizendo que os outros não estão. Ele tá. Porque eu acompanho de perto. A gente fala todo direto. Falo com o Lima toda hora. Falo com... Tem que sair um fit com eles, hein? Se for. Se quiser, é pra agora. Pra esse próximo trabalho. Fazer um fit. Porque eu não falei com eles. Mas se eu falar agora, tá fechado. Tenho certeza que eu vou te falar. Alô Fabiano, Alô Tute, Emerson, Vaguinho e... O Mano. Sim. Não vai falar... Não pode esquecer do Mano, porque o Mano é meu namorado também, né? Não, Mano é meu namorado de verdade. O Mano, uma vez a gente chegou no Casablanca, em São Leopoldo, o Mano me deu um beijo na boca, cara. Alô, Mano, Jonathan. Minha mulher odeia o Jonathan. Eu odeio e ama, né? É que aquele povo ali é diferente, entendeu? Assim como eu também vejo o Juba. É que, na verdade, muita gente não conhece um pouco da história do Juba. Ele foi mal, foi mal. Eu acho que ele é um menino que tem bastante a aprender. Em todos os aspectos. Assim como a gente está toda hora aprendendo. Mas, gente, vamos pesar menos, porque... Eu sei que tem gente que vai me dizer assim... Bah, tu foi lá e tu devia ter falado diferente. Não, cara. Eu estou pesando nele também aqui. Mas eu acho que não é por aí. Porque a gente tem que botar na cabeça assim... Hoje a gente está, amanhã a gente não está. Eu ouço crítica, cara, de parceiro meu... Que toca comigo ainda. Não está tocando agora, mas toca comigo. E o cara disse assim... Opa, tu está fora do mercado, irmão. Tu não está? Tu não está tocando. É a mesma coisa. Opa, tu não está tocando. Ah, está tocando ali para o Belo. Está tocando para o Saraná. Não, estou tocando. Mas daqui a pouquinho eu estouro uma música e estou no mercado de novo. Isso aconteceu com o Belo, gente. Isso aconteceu com... Sim. Com muita gente, entende? Deixa eu ler uma mensagem aqui. Kleber Moura, da Rádio Conceito. Opa, Júlio Belo, boa tarde. Estou devendo uma visita para eles lá, cara. Foo. Um abraço para esse cara que trouxe o pagode para as rádios. Porque na época do surgimento do Tá Combinado, as bandas que faziam sucesso tinham muita influência do swing, samba e samba rock. O Tá Combinado levou o pagode para as rádios e abriu espaço e influenciou várias bandas. Desculpe, Belo, só para finalizar esse ponto aí que eu falei, que tu me fez uma pergunta da diferença de antes para agora, né? Então hoje o que acontece? Hoje tu tem que buscar, né? Aí vamos supor assim, vamos dar um exemplo. Aquele dia não foi citado aqui, por exemplo, o S.O.S., que é a banda do meu filho, que... Cara, os caras fizeram em três dias, é por isso que eu... Eles estão com dinheiro, né? Eles estão com dinheiro, gente. Estão, estão. Vai por mim. Em três dias os caras fizeram oito shows, mano. Em três dias oito shows, Saraná. Em três dias oito show, mano. Tá com moeda, hein? Tá com moeda. Tá maluco? Aí é o seguinte, eu tenho orgulho de dizer que com a música, isso ninguém consegue apagar. Ninguém consegue tirar isso de mim. De mim eu estou falando, mas tem vários grupos que fizeram isso. Eu comprei casa com a minha mãe, né? Construí casa com a minha mãe, comprou a casa depois, né? Minha mãe compagou a casa dela com faxina, mano. E aí depois a gente construiu uma bela de uma casa. E hoje ela mora lá em Belém Novo, na casa dela. Uma big de uma casa linda, maravilhosa. Pra nós, dentro dos nossos padrões. É maravilhoso. Ela tem o cantinho dela. Compramos carro. Comprei carro, tenho carro até hoje. Com a música, cara. Foi isso aqui que me deu. Sim. Entendeu? Então, tipo, tem muito a questão do momento. Eu citei o SES, mas eu posso citar uma outra. O próprio Dom, cara. O Dom Natural. Os caras não tocam, mano. Eles não estão aqui, né? Que nem o Juba falou do eixo, do trecho e tal. Mas os caras tocam. Só que é aquela coisa. Tem que estar... O que talvez esteja acontecendo hoje com as bandas que o Juba citou, é que como eles estão na evidência ali, talvez o telefone toque. O telefone do SES toca, mas não toca pra cá. Eles não tocam aqui em Porto Alegre. Tem uma banda lá, que eu não vou citar o nome aqui, tá? Mas os caras tocam lá, pra aqueles lados de lá também. O cara quer quatro, cinco mil o cachê. E é agenda toda semana. Na pandemia, os caras estavam tocando. E outra, aí o Juba falou aquele dia também, né? Do cinco mil, né? Pô, me dá um cachê de cinco mil. Tá com uma vez pro mesmo? Não, mas, cara, eu não tô querendo dizer. Eu tô querendo entender os dois lados da história, sabe? Eu conheço a história de vida do Juba também um pouco, assim. Não muito, mas pouco. Sei que ele não é um mau menino, muito pelo contrário. E, tipo, talvez o cara não esteja acompanhando a gente. Só que igual não estar acompanhando, não significa que tu não esteja fazendo. Tem que haver o respeito, tem que haver... O próprio Pagodiá, que foi citado aqui. Os caras têm as barcas dele, têm as paradas deles. É o meio que o cara consegue. Eu toco lá no Álvaro, no Moca lá, cara. O cara não faz questão nenhuma de divulgação, porque tem o povo dele que vai lá. Tu entende? Pra quem tá acompanhando aí, tá repercutindo muito, já passou um pouquinho, mas tá repercutindo. Mas ainda tá... A entrevista com o Juba, né? Que a gente fez aqui. O Juba, ele falou sobre os grupos que estavam no eixo. É, só resolvi falar sobre isso, porque eu fui muito cobrado por isso, né, cara? E aí eu pergunto até do Louco Sedução, ele fala que não, o Pagodiá e o experimento. Aí fizeram uma montagem, foi pro Pagodeiro, repercutiu. Embora a gente esteja, até a minha crítica agora, a gente pode estar fazendo várias entrevistas. A primeira, depois da pandemia, com o Bruno Diegues, a entrevista com o Lucas Murato, o que repercutiu mesmo foi em 30 segundos. É a mesma coisa do Thier. Mas é o que o povo gosta, né, cara? É, o Thier, por exemplo. O Leandro Brito tá fazendo, minha nossa, inúmeras entrevistas. Todo mundo. O Thier falou de tubarão e peixinho, foi o que viralizou. Botou o podcast do Brito no mapa. Infelizmente, às vezes, as coisas boas não elogiam. E um errinho, uma vírgula errada, é o que repercutiu. Por isso que eu estou aqui hoje não colocando o Juba numa cruz. Muito pelo contrário, ele tem uma banda que é muito bacana, me doa muito bem com filé, com o Juba, inclusive. É o cuidado que se tem que ter nas coisas, entendeu? Porque não adianta, mano. É um passo. É uma vírgula. É uma vírgula. É uma vírgula, mano. Se chegar aqui e dizer assim, ah, não gosto do... Ferrou. Já era. Ferrou, te fecha portas. E a gente precisa disso aqui. Imagina se eu chego aqui, eu falo mal da rua ali do Belo, ali o Belo descobre, nunca mais eu vim aqui na Nova Metrô. E eu não posso deixar de vir aqui na Nova Metrô. Semana passada... Sabe por que eu estou aqui na Nova Metrô hoje? Porque semana passada eu chamei o Belo e disse, Belo, preciso de um favorzinho inteiro. Eu pedi. Eu pedi, Belo. Mas o Belo, não, está na mão, Batata. É comigo. Mas tu vem. Não, não, mas nem foi uma troca. Não foi uma troca. Batata, quer vir? Porra, demorou. Entendeu? Porque não é visto, não é lembrado. Então tu tem que estar sempre no... Tu tem que estar sempre no... E o eixo, cara, não é... Não é... Não é a tropa. A trupe, né? A tropa. Não é o... Além de samba. Não é o samba do Sarará. Não é a Nova Metrô. É tudo. É tudo. Cara, eu toco... Eu toco na praia. A cada 15 dias eu toco lá no Bar do Yuri. Ouvi falar quem é que está lá é o Involvência. É, o Bar do Yuri. O Bar do Yuri é do grupo GDD lá, que é do Cassiano, um parceirão meu. É, Bé? Em Bé. Em Bé. É uma das casas mais famosas de... É naquela parte do calçadão ali? É, tu... Passou a ponte de Tramandaí pra Em Bé, pega pra tua direita, assim, já é... 200 metros, assim, já tem uma casa bonita, bacana ali e tal. Aí, tipo, eu tô fazendo praia bastante. Agora, no verão, ele já me falou, vai vir morar na praia. Eu digo, não, não tem problema. Eu venho, gosto. Eu gosto da praia. E aí, gosto da Nauana, fiz o Sama da Beira. Já fez lá? Já, já. Vou fazer agora, em seguida, de novo. Já tô fechado com ela pro verão. Então, cara, é uma questão de... Muitas vezes, não tá acompanhando. Né? Porque não é porque não tá naqueles lugares ali, que essa banda que eu te falei que 4 mil cachê é 3, 4 vezes por semana. Sim. Aí tu bota na ponta do lábio isso aí, 12, 16 mil, mano. Pô. É, mas deixa eu mandar um abraço aqui pro Juba, eu entendi, né? Todo mundo que me chamou falando, eu entendi o ponto de vista dele. E se tu parar uma pessoa na rua aqui, ela vai falar, me fala cinco grupos aí, hoje, que tu tá curtindo. Elas vão falar os mesmos grupos que ele citou. É. É um ponto de vista que eu entendi dele. Se tu pegar uma menina agora pra ser... Eu gosto do Fina, do Pira, do Pata, vai responder. E eu acho que ele expressou isso de uma forma que talvez as pessoas até falaram que foi erro meu de citar os nomes, mas não, eu queria passar pra ele que eu tô vendo. Eu falei isso, mano, eu falei isso há pouco tempo, falei isso que o Belo tava dando linha pra ele, tava dando subsídio pra ele, pra ele poder dizer, não, mano, olha aqui, tem esse caminho aqui, mas eu também entendi ele. Mas é isso que eu falei, eu tenho uma casa que eu toco em Novo Hamburgo, que eu vou tocar sábado agora, pode ver no meu Instagram, Instagram, arroba batata de singa, aproveitando. que é o Quintal 772. Aí vai me dizer, é uma casa... Onde é? É em Novo Hamburgo. É uma casa de playboy. Não, não é uma casa de playboy. Tá, beleza, vamos embora. Eu toco lá quantas vezes eu quiser, porque o Brian lá é meio que dono da casa, mandando um beijão pro Douglas. Então o Brian é o dono da agenda lá, então o Brian me coloca lá. Ninguém sabe. Então daqui a pouquinho, se tu vai perguntar na rua ali, ah, e o Batata... Batata? Não tá tocando. É isso que... O cara me disse, Batata, vamos fazer um trabalho aqui, porque, tipo, tu tem um nome lá, tu tá combinado, uma batata de singa, depois da pandemia, que depois tu parou, tudo ali, apagou, mano, nós vamos ter que... Vamos lá. E eu sei que funciona assim. Cara, é que a vida da gente tudo é momento. E agora eu sei que com esse trabalho que eu vou gravar, vai ser diferente. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Vamos entrar nas mídias, vamos fazer trabalho forte nesse sentido. Ô, Júnior, vai ter participação bacana. Agora eu já sei que vai ter participação no Piração. Não, já botei os caras na minha cabeça, eles estão ferrados. Ó, te comporam que a mãe tá vendo a live. Eu sei, eu sei, a minha mãezinha tá... Deixa eu mandar um abraço aqui pro fã-clube do cara-metade que tá curtindo a gente. Dona Chica passou e tá lá me ouvindo agora. Abraço pra ela aí. Beijo. Desculpa te derrubar muito. Melhor rádio do mundo aí. Obrigado, fã-clube do cara-metade. Tamo junto. A Dulce Braga Garcia. Boa tarde, Dulce. Parque dos Maias de Porto Alegre, Curtiná, já metrou também. O Anderson Santos, Taí Batata, vai estar sempre no Pagode da Tia Nisse. Estamos aí na escuta. Anderson, Flavinho. O Chitãozinho. O Chitão. Fiz lá, fiz lá. Agora, domingo sem seis, domingo passou o outro. É isso que eu tô falando, cara. Por exemplo, eu tive um probleminha que eu tive que me ausentar de Porto Alegre. Eu tinha a Bud House marcada pro dia 30 do mês passado. Não pude fazer porque eu tive um probleminha que eu tive que me ausentar. Vamos remarcar já nossa data aqui. Entendeu? Mas tava fechado. Entendi. Tá aí, vamos dizer. Não, Batata, então é tudo uma questão de tipo... Foi que nem ele falou ali a parada do Louco, essa edição. Não tá tocando. Aí o cara que fez a edição, não sei quem foi, bim, mantou a agenda. Botou uma agenda. Pô, a agenda do Louco e a edição é sacanagem. Entendeu? Abraço pro Djavan Batista. Vamos, primo. Leandro Batata. Ah, o pessoal de Caxias lá, meu primo de Caxias lá, meu parceirão. O Adriano Mor também tá curtindo a Rádio Metrô. Abraço pro Adriano aí. A minha mãe, Fernanda Soares, tá aí. Boa tarde, tá aqui. A mãe também tá curtindo. O Glênio Nunes, Sarará, desculpa aí, não pude ir, meu irmão. Tive um imprevisto. Abraço, irmão. Estou numa reunião de negócios. Glênio Nunes. Abraço, irmão. Tamo junto. O Rogério Palinha tá aí, Batata, eu te amo. Abraço pro Palinha, compositor de peso aí também. Compositor, é o poeta do povo, eu chamo ele de espécie do poeta do povo. Tem umas músicas dele na voz do Xande Monteiro. Sim, sim. Mas tem bastante música, muita música bacana, assim. Que legal. E duas que eu vou gravar agora, em seguida, uma é só deles, que eles fizeram especial pro meu momento que eu tava vivendo na época, que eu até posso cantar um pedacinho aqui depois, e uma que a gente fez junto. Tá aí, Palinha, abraço, Palinha, não conheço ele pessoalmente. Luiz Carlos tá aí, desculpa, meu amigo, manda um abraço aí pra Geraldo Carlinhos do Pagode. Ô, meu parceiro. Luiz Carlos, tá aí. Abraço, irmão, beijo de coração. A Eloá, netinha, a Eloá Cristina tá aí, assistindo aqui, ouvindo o Batata. Tá aí, Eloá. Beijo, beijo, meu amor. Até porque estou de olho no assunto, e é isso aí, Batata, sem crítica, só ajudar. Giza e Eloá. Conhece a Eloá? Conheço. Eloá Cristina. É a matrinha, matrinha, beijo, parei de ouvir um pouco a história do Pagode Gaúcho. Abraço, Batata. Iago Camargo, tá aí. Acho que é parei pra ouvir. Ah, parei pra ouvir. Tá aí, tá aí, verdade, parei pra ouvir. O me largou pra tocar com o meu primo, seu mercenário, diz o Djavan Batista. Olha aí, ó. Vainer Porto também tá aí, meu parceiro. Éder Fernandes, máximo respeito ao Batata. O que mais? Vainer Porto, Éder Fernandes, bandinha pequena, tem que ir, máximo respeito ao Louca, tá combinado, samba astral, entre outras, que é sucesso em Poa. O Éder Fernandes, dando o alô dele aqui também. A Emília Correia, te amo, meu filho. Minha mãe, mamãezinha, dona Chica. Tá no Belém Novo agora? No Belém Novo, Belém Novo. Legal, que legal. Minha filha também mora no Belém Novo, a Leandra, é. José Augusto também, bandeira curtindo a gente aqui. Vamos, vamos, grande entrevista, curto até hoje, tá combinado, Batata canta muito, pura humildade. José Augusto Bandeira. Obrigado. Cara, e só pra finalizar essa questão do, que eu iniciei esse assunto aí, que falaram dessas bandas grandes ou bandas pequenas, isso não existe. Banda grande ou bandas, claro, a gente sabe os patamares e tal, a questão do nacional, a questão do regional e tal, o que eu quero dizer assim, é que a banda grande, a banda pequena, ela vai se tornar banda grande ou não. Vai depender, não é só do talento, vai depender do talento, do comportamento, das oportunidades, das oportunidades, da responsabilidade, e quando eu falo de responsabilidade, não é só a questão de cumprir horário, de cumprir agenda, não, é num todo, de ter respeito pelo próximo, de ter respeito pelo que está chegando, pelo que já está, tudo isso, entende? Pegando esse ponto, já já eu vou ler o restante aqui das mensagens, tem muita mensagem aqui, tem muita mensagem aqui, é que se não me cortar, eu falo pra caramba. E eu quero agradecer a você que está no YouTube assistindo um dia depois, um mês depois, um ano depois, essa entrevista acontece em todas as quintas aqui, de segunda a sexta, tem o Alô Metrô, e a gente vai intercalando as entrevistas, amanhã tem o Danilo aqui com a gente, e quinta-feira tem a entrevista com o Alô Weezy, que é um cabelo crespo, cabelo ruivo, que fazia parte do samba delas, toca violão, vai estar maneiro, eu vou tentar botar aqui na tela uma situação aqui, o Batata, vamos ver se vai rolar. Só pra lembrar que hoje a gente está ao vivo no Facebook, e a partir de amanhã já está no canal do... Da Rádio Nao Metrô. Da Rádio Nao Metrô no YouTube, né? No YouTube, está aqui, eu vou mostrar pra vocês aí, vou botar até o áudio, de um show do Tá Combinado com Ferruzzi na Saldanha, gente, olha aí, Saldanha lotadíssima, assim você me manda. Ferruz de magrinho, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí a casa cheia, aí a Saldanha, a Saldanha que está voltando, voltou agora com o Netinho lotado também, bombando. Muito maneiro esse vídeo. O pessoal estava com muita sede de festa, né? Cara, de curtir de novo. E eu me refiro também aos produtores, né? Ao Brasil que faz show nacional, assim e tal. Muitos shows acontecendo também. Vocês aqui estão fazendo também. Então, isso é muito bacana, não só pro público, né? Que estava ansioso por poder voltar a isso, né? Curtir isso. Mas pelos artistas e pelos produtores que precisa. Todo mundo precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa. Tá aqui, ó. Tá aparecendo pra vocês aí. Tá combinado e Ferrugem na Saldanha explodiu. Lembra desse dia aqui? Claro. É um dia que até gravaram o áudio e eu peguei não sei aonde e botei no YouTube. Até hoje lá no YouTube. Às vezes eu roubo tudo que eu roubo é do teu canal. Tá aqui, gente. Queria mostrar pra vocês um grande momento aí e meados de que é isso aqui, o Batata. Cara, eu acho que isso foi... Não foi o aniversário do Zezé Maravilha? Eu acho que foi o aniversário do Zezé. Eu tirei contigo no camarão em 15. Tá combinado 2012. Vai menos ainda. Vai menos ainda. O aniversário não. O aniversário não teve Ferrugem. Não, não. O Zezé, o Ferrugem veio. Foram duas festas. Talvez as duas tinham o Zezé junto. Mas uma foi o aniversário do Zezé e outra não. E acho que essa do aniversário do Zezé teve muita gente. Teve Pura Inocência. Teve o Wallace Viana. Teve o... Bom, teve muita gente. Muita gente, muita gente. E a gente acompanhou quase todos. A gente acompanhou quase todo mundo. Muito legal, tá aí. Muito legal ver essa... Essa imagem... A gente fazia direto essa dobradinha aí. A gente fez no Acadêmicos também, que foi o outro. Então eu queria já entrar nesse assunto, até porque já tá aí já tendo uma hora e vinte de entrevista, o Batata. Eu não tenho nada. Tá voando, né? E aí eu quero agradecer. Só deixa eu... Antes de entrar num outro assunto, só deixa eu ler as mensagens aqui. O Alisson, dizendo que cheguei. Wagner Porto, tá aí. O Alisson tá curtindo a gente. Tá fora do eixo, diz o Alisson aqui. O Alisson de Oliveira sempre de olho aí na patroa, diz o Wagner. Meia boca a história dele, diz aqui o Brian Borges. O Brian, meu filho. Aí, Brian. Abraço, Brian. Abraço, irmão. O que mais? O Rock S, tá aí, ó. Batata, baita talento da noite de Porto Alegre. Muita festa no Rose Place. Minha mãe é no Rose Place. Rose Place. Minha mãe é no Rose Place. Renato, não sei se era a mesma dona ainda. O Rose Place é na... Era na 24. Ah, na 24. Curtiu o som do Tá Combinado, eu e meu amigo Xerec. Aí. O Everton... Eu fiquei com vontade de perguntar se é a tua mãe que ia no show Tá Combinado agora. Não, minha mãe ia no Rose Place, mas não, ia uma vez e ela é amiga dela lá. Everton Azevedo, sou fã desse cara. Everton, ele tá lá em Nova York curtindo a gente. Ele saiu da Rechim, um brasileiro desvendando Nova York, já falei várias vezes do canal dele aqui, um canal do YouTube, ele ensina várias coisas lá de Nova York. O amigo do Coquinho, quando o Coquinho vai pra Nova York fica na casa dele. Fica na casa dele. Igual a Batata também vai ficar. Isso aí, vai pra lá, vai lá. Aí, ó, tá dizendo que ia ter o fã aqui, ó. Pô, obrigado, irmão, obrigado. Minha Vestima que voltou, né, cara, com tudo agora aí. Com tudo. Estão com o Rui aí também. É, pô, eu achei maravilhoso, porque eu sou muito fã dos meninos também. Gosto desse demais. É, Everton Borges, vamos, primo. Tamo aí, tá curtindo a gente. de Caxias do Sul, meu primo. Fica frio, Batatinha, Alex Freitas, curtindo a gente. Ô, Batata, nesse auge, botar a câmera em ti aqui, nesse auge de, enfim, nesses anos 2000, tu fez Bajé, tu fez Caxias, tu fez tudo. A gente, na verdade, os grupos todos, fizemos tudo, cara. Tudo, tudo. Caxias, Livramento, Bajé, Uruguaiana, Alegrete, Alegrete, a gente ia, Pelotas, Rio Grande, toquei na casa do Daniel Carvalho lá. Era pé na estrada mesmo. Demais, demais. Tipo, a ponto da gente ter que reservar algumas coisas, isso foi por muito tempo, muito tempo a gente fez isso. de reservar algumas datas, essa data aqui, vamos deixar, vamos fazer, não vamos fazer a casa tal, porque vamos reservar pra uma viagem. A gente, pra poder viajar. Aí tinha essa parada, então a gente, aí daqui a pouquinho isso não entrasse, aquela data ali, aí imagina, acorda no pescoço do Batata. Mas não entrava, entrava, essa que era a real. Fizemos o Bajé, o Zíngaros, o Zíngaros, o seu Flávio lá, tem um grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp, que tem a Joy, que fazia uma rádio, fazia uma rádio lá, então esse grupo, acho que até é dela esse grupo, tem vários músicos, o Giovanni e tal, tá sempre postando coisa ali, de músicos, vários artistas. E tanta iniciativa estourada lá. Estourado, estourado, tudo que é tudo isso. Maneiro, cara. Tipo, me lembro que a gente viajou, fizemos a, tu vê, a gente foi a Uruguai, Argentina, Paraguai, aí fizemos uma vez, uma festa juntos, nós do Louco da Sedução, pra... Jaguarão. Eita. Jaguarão é, eu nunca fui em Jaguarão. Divisa com, acho que é Uruguai, né? É, diz que tem uns negócios pra comprar lá. É, exatamente. É, o que a gente fez. fizeram lá. A gente foi no ônibus juntos, fizemos viagem com o Gana, juntos, mais de uma vez também. Que legal. Pra fora, assim, barra. É o que eu tô te falando. Acho que o Rio Grande do Sul, a gente, todo, acho assim. Eu não cheguei. Eu conheci um cara que trabalhou como produtor de vocês, ele tá no Grupo Rabisco. Putz, esqueci o nome dele. Produtor do Grupo Rabisco, lá do Rio de Janeiro. Ele produziu vocês, o som de vocês, junto com o Nenê. Vixe, esqueci o nome dele aí agora. Me deu um branco, eu vou atrás. É. Vou lembrar também. É um apelido, ele tocava contigo na Stuttgart e tal. Ah, não vou lembrar, não vou lembrar. Mas tá aí. Abraço aí pra Batata, tá combinado, umidade pura. A Letícia... Ferrui, apareceu. Ferrugem tá com a gente. Tô sumida? Minha amigona, amigona, faz tempo que ela não me manda mensagem também, mas é uma amigona. E aí, Julietice? Tem meu WhatsApp, é só mandar mensagem, ela sabe, pô. Aqui, ó, o Léo do SOS, vamos, The Singer, máximo respeito. Isso aí, Léo Vandinho. Isso aqui não dá pra ler, ô Léo. Não, não, o Léo é louco. Perneta, ele tá te chamando. é, Ó, o Perneta é louco. Sabe por que ele tá dizendo isso? Isso é uma mágoa que ele tem, é uma mágoa. Porque nós jogávamos, a gente jogava, tá combinado contra o SOS, e eu ia dizer louco, mas a gente jogou com louco e sedução, já ganhamos também louco e sedução, porque a gente ganhava de todo mundo. Não ganhava na música, mas no futebol, não ganhava nunca. E aí, o Léo, era metido a zagueiro, e dava pau em todo mundo. E aí eu dei uma canetinha no Léo, assim, ele pode confirmar aí, tá aí, a vivo, né? Dei uma caneta, mas desse tamanho a canetinha. Não, era o Sete. Dei a caneta nele, e na saída do goleiro, eu fiz o gol. Ô Batata, era jogador. Essa canhota aqui funcionava, agora que ela não tem mais, mas se ela tivesse aqui, ela tinha história pra contar. Mas, por isso que ele tá assim, falando Perneta. É mágoa, é mágoa? Eu me lembro de uma vez, eu tava na praia, ia passar um Réveillon, é um carnaval. Eu fiquei três dias lá. Fiquei num lugar horrível, horrível, do lado do Bar Azul. A gente chamava o lugar de cativeiro. Bar Azul, nossa morada era Bar Azul, né? Aí a gente tava lá, sentado na beira da praia, tipo, era uma manhã, ficou até tarde, duas horas da manhã, no centro de Cidreira. Depois foi pro cativeiro, bar cativeiro mesmo, as paredes vazadas, chovia na cama. Aí a gente tava sentado lá. Tava na praia, né? É, mas a gente tava lá na praia. Eu, Leitão, um amigo, o Batoré e o Sadol. Três amigos. E aí eu me lembro que uma cena que eu fui pra beira da praia, tava ali com ele, conversando, entrava na água, saia, entrava na água, saia, e vocês chegaram ali uns oito, né? O trabalho que eu tava combinado era isso, né? Era isso. Era oito? E a gente andava sempre junto. Dois, quatro, seis, oito. E andava sempre junto, assim. Sempre junto. A família. Aquele ali é o outro combinado. A gente alugava a casa junto, né? Todo mundo junto. 2008, isso. 2008, 2009. Claro, não eram todos que iam. Às vezes tinha namorada, mas tipo uns quatro, cinco, a gente reunia certo. O Leandrinho era um que era certo. O Timão era... O Timão é... É mais playboy, assim, né? Tô brincando. Mas o Timão sempre tinha a nossa família dele, ou ia com a família. Mas tava sempre junto com a gente. Depois a gente se encontrava. Sim. E é aquele jeito, né? Eu me lembro que tem até no YouTube, se eu coloquei. Mas eu acho que sim, tem um áudio de vocês na concha. Tá combinado na concha de Cidreira. Tem, tem. Tem o Verão Coca-Cola. O Bray é apaixonado por esse vídeo. Por esse áudio. Por esse áudio e esse vídeo. Tem o Verão Coca-Cola e Cidreira, na concha acústica. Tá aí. Aí, gente, aquele dia ali foi punk. A gente fez todo o Verão Coca-Cola, né? Minha nossa, tem o vídeo aqui mesmo. É, a gente fez todo o Verão, que a gente fez um bé, fez tramandaí, pinhal, Cidreira, fizemos todas as praias, acho que então, fizemos todos, todos. Cara, a gente, graças a Deus, tem muita coisa boa pra contar. Dá uma conferida aí na tela de vocês. Mudaréu de gente. Minha nossa. Bota na parte do carnaval ali. Um pouquinho mais pra frente. Olha, subiram no palco aqui. Nossa, minha nossa. Carnaval. Eita. Ah, sempre gostei de fazer essas coisas, tipo, mandar a galera baixar, todo mundo gostar. Aí, gente, Carnaval de Cidreira, não tá combinado. Que maneiro. Muita gente mesmo, hein? Isso aqui é o quê? Era carnaval? Ou é virado do ano? Não, cara, era tipo verão. Caraca. Era só verão. Na verdade, era um evento chamado Verão Coca-Cola, né? E aí eles faziam um pouco em cada... A gente fez, Nova Estima fez, não lembro quem mais fez, mas... Muita gente. Olha aí, gente, olha o que que é isso. Eu quero só comunicar, verão Coca-Cola e empinhar, pá, pum, aí é pra lá. Que maneiro, mano. Tem história, hein, ô Batalho? Ah, muita, muita, muita. Muitas contáveis e muitas que não tem como contar. Nem a minha mulher sabe, não tem. Embora ela saiba bastante, ela sabe de muitas. Eu não posso contar que minha filha tá assistindo também, né? Não dá pra... Batata, antes da gente entrar na parte final, eu queria te fazer duas perguntas. Uma é sobre o Suel, como é que o Suel foi cair lá no CD, né? Queria tu falar que o Suel é a única participação aqui? Nesse CD, é? É a única participação, né? Nesse CD, é. Cara, esse CD é muito bacana porque, tipo assim, o único CD que tá combinado, esse primeiro que a gente tava gravando não aconteceu. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. No fim, não saiu esse CD. E aí, esse CD aí, ele foi gravado por Boris, o Borão toca, o Jacu tocou com o Belo, acho que tá tocando com um sorriso. Tem o nome dos músicos aqui? Tem, até que ainda tem. O falecido Camilo Mariano. Camilo Mariano tocou pra vocês também? Sim, sim. O Binho, do Pique Novo. Binho. Gente, tem muita... O Frajola, que era... Frajola. Frajola, que era o produtor musical do Imagina, que é o meu amigo pessoal. Frajola, esse aí que eu tava querendo lembrar o nome. Ah, claro. Ele é produtor do Grupo Fabício. Ele produziu esse CD aí. Exatamente, cara, ele me chamou esses tempos e falou que ele tinha parado de tocar, né? Isso, isso. Depois que ele saiu do Imagina... Loja de roupa, ele tá e tal. Isso, exatamente. Pô, Frajola. Abraço pro Frajola aí. Frajola, Frajola, meu flamenguista, meu amigão, meu irmãozão. Tipo, eu tô devendo uma visita pra ele lá. É obrigatório, tô vindo pra cá, tem que vir pra minha casa e tal. Frajola é irmão, e Frajola fez esse CD aí com o maior carinho, Ele era do Imagina? Ele era do Imagina na época. Tá, então acho que... Imagina, tipo, meio parado assim, tá uma época, um pouco antes de eles estourarem bastante de novo. E ele... Tipo, ele tava no estúdio, eu já conheci... Suel se encontrou. Assim como eu conheço a gente por estar nessa estrada e abrir muito show nacional, a gente acaba alinhando, a gente acompanhou o Reinaldo, mano. Caraca. A gente tocou, fez banda pro Reinaldo. Não conheci. Fez banda pro Reinaldo, velho, gente finíssima, boníssima assim e tal. Sabe que nesse nosso meio, por isso que eu tenho o maior cuidado em falar e até conversar através desse microfone com o Juba hoje, porque a nossa estrada ela é muito longa. Eu tenho 20 anos de carreira. 20 anos. E eu pretendo, se Deus quiser, ter muito mais. Quero envelhecer cantando. Se eu envelhecer, eu quero continuar cantando. É disso que eu quero. É isso que eu gosto de fazer. Então, tipo assim, só que a nossa estrada, ela tem muita gente bacana, mas tem muita gente idiota. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente que tá por te abraçar, por... Vou dar um exemplo. Posso já abrir aqui o goleiro? Lógico. Por exemplo, nesse projeto que eu vou gravar, eu vou ter como meu parceiro cantando comigo o Anderson Leonardo. Opa! Pô, cara, quantos anos? Sabe quantos anos? Eu não sei, é uma falha minha, mas quantos anos tem o molejo? Molejo? Acho que é 91, né? Cara, molejo era criança, mano. 93, talvez. Quase 27 anos. Esse era um de 25 anos, né? Esse é bastante tempo. É quase a minha idade. É, não, mas se é 91, é 30 anos já. 30 anos, mano. Ou seja, eu, tipo, minha adolescência ali, eu tava curtindo o molejo. Entendeu? Vassoura. Sim. Sacou? Aí eu tenho um contato, eu tenho contato com o Dilcinho, sabe? Até tem um Juninho que toca com o Dilcinho, que é daqui, né? Que é... Tocou no Vibração há muito tempo. Mas... E aí, tipo, nesse projeto que eu vou gravar agora, eu chamei lá o... O Anderson. Anderson. Tem como a gente... Porque a gente falava algumas coisas assim, mas nada a ver com trabalho. Eu disse, mano, vou gravar uma parada aqui, tô reiniciando pós-pandemia, não sei se até o final do ano, início do ano que vem. É muito difícil gravar uma parada contigo? E disse, pô, Batata, pra tu gravar uma parada comigo só tem que me dizer que dia tu precisa, porque o escritório aqui é nosso. Olha essa resposta aí. Eles fizeram uma turnê nos Estados Unidos agora, né? É o Morejo, né? Isso. É o Morejo, né? É o Morejo dos Estados Unidos. O Bruno tocou muito tempo com a gente, tecladista, toca com eles, foi pros Estados Unidos com eles e tal. E o Anderson do Morejo, o Anderson Leonardo, me disse o seguinte, cara, me disse pra que dia tu precisa porque o escritório aqui é nosso só pra eu poder comunicar a rapaziada aqui que eu vou estar ausente nesses dias. Que grandeza. Que grandeza de resposta. Tá ligado? Ou seja, tipo assim, eu só não... Eu fiz aqui, ele falou pra mim, inclusive, eu fiz aqui com o pessoal aqui de perto, eu só não vou de carro pra te facilitar pra ti, porque aí é longe, né, mano? Mas aí a gente, não, não, eu falei pra ele só, eu te mando umas aéreas, hospedagem, alimentação, tudo certinho. Mas assim, mas tem cachê? Que cachê? Mas tá maluco, rapaz. Não tem cachê nenhum. Então isso que eu tô falando, nossa estrada, ela é muito longa. Lá na frente, talvez tu vai precisar de um ou de outro, ou de uma coisa ou de outra. A gente nunca tá livre disso, é por isso que eu digo pras pessoas, não, estende a mão, é mais fácil, mais fácil do que recolher. Aí. É mais fácil do que recolher. Notícia boa pra nós aí que, gremista, né, fala pra mim que sim. Não. Grêmio marca no rebote de pênalti e abre placar contra o Bragantino. Pra você que não sabe, o Grêmio tá na zona de rebaixamento, precisa ganhar hoje. Tá ganhando aí do Bragantino. Hoje, amanhã, depois, depois. Beleza, gente, tem 33 minutos de jogo aí. Eu quero... Mas sabe que, tipo assim, eu já fui antigremista, né, hoje eu não sou antigremista. Eu acho que ninguém é mais, cara. É, eu gosto da zoação. Eu vou te dizer que... Eu gosto só da zoação. O Saraná tava esses dias olhando o jogo lá em casa, lá, e ele tava bravo quando dava umas injustiças com o Grêmio também. É. E eu pro Inter tenho isso também. Eu zoou. Mas eu acho que isso a gente se perdeu, cara. Antes era uma rivalidade tão forte. É porque, cara, a gente vive num mundo hoje que é tão complicado, cara. Eu posso estar errado, mas eu acho que diminuiu a rivalidade. tu não viu o que aconteceu com esse menininho agora? Não, 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 não. Ah, loucura. Ah, tá louco. Pelo amor de Deus, cara. Onde é que a gente tá? Onde é que a gente vive, mano? Eu, tipo, a minha irmã é gremista, cara. Então eu vou matar a minha irmã. Na facada da minha irmã. Não posso. Posso até, porque às vezes dá vontade. Mas não vou dar por causa disso, entendeu? Mas eu já vi no mesmo jogo junto uns outros, o outro, né? É, cara, meus cunhados, meus dois cunhados são gremistas pra caramba, assim. Agora nem tô falando muito sobre isso com o Umbo, que ele é meio ignorante. Deixa esse cara pra lá. Deixa esse cara pra lá. Eu não quero nem falar com esse cara. Batata. O Fábio. Que anda comigo pra cima e pra baixo. Léo SOS não mente ao vivo, hein? Tomei a caneta, mas o resultado que importa. Teve três jogos, perdeu dois, só ganhou um. Tudo bem. Mas a caneta foi dada. A caneta foi meio jogo, né? Uma pena não ter vídeo. Uma pena não ter vídeo. Não ter vídeo. Mas tá na memória, tá gravado. Porque o Léo é todo... O importante é que tá gravado na minha memória, na memória dele e de quem tava jogando. Ele sabe. Ele confirmou, ele confirmou. Cheguei atrasada, depois pede pro Batata dar uma palinha. Vamos pedir aqui mais. Ele só cantou duas até agora. Duas. O Léo aí, abraço pro Léo, o Léo SOS, porque quem não segue aí o grupo SOS, rapaziada, faz um som muito maneiro aí, abre vários shows. Abriram o Tiaguinho, acho que uns dois, três anos atrás, né? Eles estão fazendo muita coisa. Eles vão fazer o Menor K agora. É, faziada boa. Os caras tão tocando pra cá. É isso que eu tô falando. Faziada boa. Tô tocando mais que eu. Tô até bem preocupado, assim. Aqui, ó. Batata. Aí a pergunta aqui do Kleber. Ô, Kleber. Tá entrando na mente aqui. Fala um pouco da... É transmissão de pensação? Fala um pouco da música com o Suel, que a gente tava dando início. É, a gente tava... Então, aí eu já... Como te falei, eu tenho vários contatos com vários artistas nacionais, assim, por a gente ter tocado com quase todos esses. A gente abriu um show de todos, basicamente, assim. E aí o Frajola tinha uma facilidade, porque era produtor musical do Imagina Samba. Eu fui em dois ou três shows lá no Rio do Imagina, nesse período que eu tava lá gravando. E aí um dia eu tava no estúdio. Essa música aí, o... Não adianta, já tá na minha. Eu sei que você também quer me beijar. Para de drama, tanta historinha. Já tô cansado desse seu, blá, blá, blá. Essa música é do Suel e do Leandrinho. Então, eu entrei aqui para ver o encarte. É, o Leandrinho... Não diz aqui o nome dos compositores. O Leandrinho, que era tecladista do Imagina Samba, irmão do Suel. Sim. E aí, eu ainda tava no estúdio e ele ligou para o Frajola. Disse, mano, tô com batata aqui. Bora pra cá gravar. Tá bom, tô indo aí. A música é dele, né? Aí chegou lá, já sabia a música, óbvio, por óbvio, né? Chegou lá. Eu já tinha gravado a música. Que maneiro. Aí disse assim, não, então o que tu quer que eu faça? A primeira, a segunda parte? Não, faz a primeira, aí eu... Aí no final a gente fez aquela fala ali. Irmão, irmãozão. Que legal. Alô, Suel. Canta muito, canta muito, né? Tem muita gente agora, né, Júlio? Digo mais, digo mais. Aí aproveitar que a câmera tá em ti. Assim, o teu top, assim, referência, assim. Tu olha o cara... Tem alguns, cara. Fala, por favor. Eu vou falar alguns. Por favor. Porque, tipo, eu não consigo eleger um. Eu gosto dessa pergunta porque eu fiz a pergunta pro Alisson do Pagode de Ar. Mas é tudo isso só do... Cara, assim que tu... Pô, cara, eu boto no Spotify e saiu o bagulho dele e eu vou atrás. Nacionais. Isso. Nacionais. Não vou falar pela ordem, tá? Se não tem ordem, mas é Belo, Péricles, Suel, Ferrugem, é... Não, o Amsterdé é magnífico, né? Muito bom. E Tute. Tute? Tute. Gosto muito de Tute. Alô, Tute. Sou muito fã do Tute, cara. Dentro desse teu repertório... Alô, Tute. Sou fã do Tute também. Já falei várias vezes. Também. Dentro desse teu repertório, que é muito vasto, o que que tu procura, assim, sempre colocar? Cara, tipo assim, ó. Hoje, todo o pagode que tu vai cantar, todo lugar que vai cantar, vamos supor, vai tocar no Bar de Uri, né? É um público que tu já sabe como é que funciona. Então, lá é muito anos 90. Lá em Bé. Em Bé. Vai fazer todos os anos 90. E aí tu inclui ali uns dois blocos de músicas atuais, né? Aquilo que eu falei aqui, eu tenho mais de 40 anos, mas eu tenho que cantar. Eu tenho que cantar funk, eu tenho que cantar Lute Session, eu tenho que cantar o que tá saindo agora do... Que o Belo... Pode ver que o Pérez tá gravando umas coisas bem diferentes do que ele costumava gravar. O próprio Belo também, agora gravou um feat com o MC Isaac, se não me engano. Então, tipo, o cara tem que se atualizar, essa música é isso, né? A música é tipo... Então, tu tem que ter... Domingo agora eu fui tocar num lugar onde os caras... Era só samba. Ah, então tu tem que cantar só samba. Tu tem que... E graças a Deus, eu considero o Leandrinho... O Leandrinho... São dois caras que eu considero muito como enciclopédia da música aqui pra nós, né? Que é o Leandrinho, que toca comigo. O Leandrinho sabe samba de 1950, eu acho. E o Pererê. Oh, Pererê. E o Pererê é outro, né? Que eu respeito muito nesse sentido. Porque ele é muito aula nessas paradas, assim, de saber tudo que é música. Eu sei bastante, mas acho que... É que eu sei... Algumas músicas que eu sei, e aí... Às vezes eu me aproveito disso, né? Porque eu tava cantando um bagulho dos caras que era só samba. E eu disse assim, posso cantar samba? Qualquer samba. Então, me pedi o tom, eu cantei. Tipo... Eu nunca vi você tão triste assim, falando coisas, reclamando, contra todos e até de mim. Essa música aí quase ninguém conhece, entendeu? Mas... São... É música. A música... Pra mim, a música tem duas definições. Ou ela é boa, ou ela é ruim. E muitas vezes o que é bom pra mim não é pra ti. Então, não posso definir ela como... Não posso botar ela como definitiva. Ah, essa música é ruim. Ela é ruim pra mim. Eu não gosto. Mas eu vou dizer pro Bello falando assim, não, tá uma louca. Eu gosto dessa música pra caramba. Música triboa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já bateu o pé quando tava no tom combinado e falou, não, meu, essa aqui tem que tá. Cara, eu nunca fui muito escolhedor de repertório. Não, não. As coisas aconteciam quando tá combinado assim, ó. Os caras vinham pro Kiga. Tá, o Kiga. O Kiga, hoje toca com uma banda do irmão dele, só uma da gente, eu acho. Uma da banda. E o Kiga, tocamos muito tempo. Quem fazia o repertório é o Kiga. O Kiga tá sempre ouvindo rádios. Legal. Sempre, sempre ouvindo. Cara, todo mundo dava pitaco, mas o Kiga era, desculpa a palavra, mas desgraçado, assim. Chegava no ensaio, e eu falei, isso aqui é a música da semana. Pô, lá vem esse cara de novo com esses... Cara, o Kiga, então. Então, só que aí uma vez, porque o que aconteceu às vezes não tá combinado. O que aconteceu muito não tá combinado. Por exemplo, uma vez o Julinho chegou no ensaio, rapaziada, eu trouxe uma música aqui pra vocês, que é essa aqui, ó. A gente ouviu a música, a música dizia assim, ó. Nego, chega de todo. Nego, chega de tolice, vem amar seu nego. No calor de seus carinhas, eu me desconheço. Aí partia assim, me arranha nas suas entranhas, que eu me amorrenço. Deixa o meu corpo se unir ao meu. No mundo colorido, quero te levar. Onde não existe a palavra Deus. Nego, nego, nego eternamente. Quero te adorar. Essa música é da Eliana de Lima. eu nunca tinha ouvido. A única coisa que eu sabia da Eliana de Lima, foi sem querer que... Era a única coisa que eu sabia da Eliana de Lima na época. E ele trouxe essa música e todo mundo, o Julinho tá ficando louco. Tá, pirou. Foi mais ou menos o que aconteceu com o tio Borges, que eu chamo de tio Borges, que é o brilho nos olhos, né? Ele fez um arranjo pra música, largou a música no nosso colo. Na evolução, a gente era obrigado a cantar a música, porque as pessoas diziam assim, aquela música de vocês, nego, aquela nego, não sei o que, canta aquela música, a música de vocês, não, a música não é nossa. A música do Eliana de Lima, mas tinha essas coisas e não tá combinado. E o repertório, tipo, tinha atual, assim como é hoje. Tem que cantar o atual, tem que cantar o... Mas também vocês tinham o poder de estourar as músicas da noite. É, tinha essa questão. Por exemplo, não posso passar por um pagode sem cantar o... Por onde passei, deixei corações batidos. Não tem... E aí as pessoas, tipo, vão pensar assim, o cara tem, lá sem 40 anos. É a mesma coisa, cara. Todo artista, o Roberto Castro tem 80 anos de idade, é sucesso em qualquer lugar. Batata, a música é isso. Vamos entrar aqui na parte final da nossa entrevista. Agora são 18 horas e 42 minutos. O Grêmio já chegou ao terceiro gol, Sarará. Que isso, moleque? 3 a 0 em cima do Bragantino, hein? Perdi um cocão já. Já perdeu? Perdi um cocão. Abraço aí pro André Fontes que tá curtindo a gente. O Batata, ó, ele manda aqui, o Batata, abraço aí, meu singer. Me fala aí o que você tem, traz de bom e de ruim como aprendizado da década de 90 e de 2000, que era o auge das bandas do Sul. Uma boa pergunta. É, uma boa pergunta. E tem bastante coisa, cara. Tipo assim, primeiro, vamos pro negativo primeiro, porque eu não gosto muito de falar em negativo, porque é que naquela época a gente ganhou bastante dinheiro e torrou bastante dinheiro também. Cara, eu nunca, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca usei nenhum tipo de droga, mas a gente, eu gastei muito dinheiro. Era pra ter uma condição de vida melhor do que eu tenho. Não reclamo, não reclamo, sou muito bem, graças a Deus, né, tenho tudo bem estruturado, a gente consegue... Deixa eu te fazer uma pergunta aí em cima. Tipo, sair pra comer, não encostou na época nenhum escritório pra agenciar e cuidar de vocês? Não, com uma seriedade, assim, que... Entendi. Não passou firmeza. É, exatamente. Tanto é que a gente viu muita banda entrar nesse aí... Isso aí. É, e não conseguir. Teve banda que entrou, se deu legal, me lembro da Nova Era, era uma produtora muito séria na época, do Paulinho lá e tal, foi bacana demais. Eu sempre achei que o Ciativa era da Nova Era. Não, nos ajudou bastante, nos ajudou muito, mas nunca fomos da Nova Era. E aí, mas a parte negativa é isso, essas paradas de tipo, da vaidade, né, e tipo, a gente não pode dizer que a gente enfrentou vaidade só fora, dentro também teve vaidade, é normal, o ser humano é assim, né, então isso acaba atrapalhando bastante, até a questão da imagem, nós tivemos que transformar algumas pessoas dentro da combinada. Não vou estar aqui nomes, mas tipo, o Belo só tirava foto com bonita, né, com as feias, ele não queria tirar foto, né, compadre? E a questão do feio bonito é aquela coisa assim, é o que é pra mim, daqui a pouquinho, o que é feio pra mim não é pra ti, né? Sim, claro. Mas o cara escolhia as pessoas pra tirar foto, eu tipo, não, não, tem obrigação, é uma das partes da tua, não, minha obrigação é tocar, não, só que é a mesma coisa do que ser jogador que eu não queria treinar, então na tua profissão ela tem umas funções, é ensaiar, é tirar a música, é fazer o negócio direito, é atender os fãs. E tu era o ponta firme disso? Ah, e o Leandrinho também, o Leandrinho, um cara muito povão, assim, não que os outros não fossem, né, mas tipo, tinha, sempre tem aquela questão do cara que é mais vaidoso, assim, mais, né, mais mulherengo, assim, todos eram mulherengo, todos, todos, sem exceção, e é só que, tipo, tinha aquele mais, ah, mais estrela, digamos assim, né, então a gente enfrentou muito isso, até no nosso meio, assim, de, daqui a pouquinho tu queres trocar uma ideia com o fulano, não, o fulano, pá, aquela coisa, isso é a parte negativa da nossa noite, que eu acho que tem até hoje, né, que eu acho que é muito ruim, assim, porque a gente tem, tem muita, muita moeda pra trocar, pra dar e pra receber, não é só pra, só porque a gente tem mais experiência, não, tá ligado, eu tava conversando com o Léo, o Léo do SOS, né, porque como a gente tá muito próximo hoje, porque o Brian trabalha no SOS, canta, e, e cuida de mim, né, então ele é um cara que, a gente tá muito próximo, eu vou lá, no salão, pá, 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 aquela coisa toda, acontece de, eu não gostava do Léo, porque o Léo era desse cara aí, ele o Kiga, assim, por exemplo, que ele, bonitão, assim, o Kiga, com três barcas na noite, três potes de creme na cabeça, aquela careca dele e tal, e o Léo pra mim era a mesma coisa, não gostava do Léo, eu falei pra ele, aí então, automaticamente, tu acaba não gostando muito, da, da pessoa do cara também, tu mistura, tu acha que, ah, esse cara é idiota, aí tu acaba conhecendo o cara, vendo que o cara também, é exatamente aquilo que tu pensa, não, mentira, é tipo, hoje, agora eu falei pro Léo, pô Léo, tá tocando pra caramba, tá cantando bem, preciso até me estudar, porque, né, aí a gente trocou uma ideia sobre isso, Bata alcançando umas coisas que o Bata, é difícil de alcançar, e, aí, eu não sei até que ponto eu leio o estudo, mas eu fui, busquei com ele, vale muito bom o grupo, manda um abraço pro Vandinho aí também, mandando muito, Vandinho é um cantor da Protegidos, né, é, é, puxador da Protegidos, Interpret, entrando aqui na parte, entrando na parte final aqui, agradecer ao André Fontes, baita pergunta, beijo, baita pergunta do André, obrigado, viu, a Letícia tá pedindo CD, tem mais CDs esse? Pouquíssimos, mas eu, ela é colecionadora, eu resgatei alguns, sabe onde é que eu resgatei esses CDs? Na Mundo Som, é? É, não existia mais, e aí eu, obrigado, que me deu o CD original aqui, ó, é, fui na Mundo Som, e aí falei com um menino lá, o gerente lá, disse, não, meu, eu consigo pra ti, vou dar um jeito, vou conseguir, o Juliano, Mundo Som da Andradas, meu parceirão ali, ele, a Mayara, minha amigona também, relíquia, relíquia, você não tem, aí o que que eu ia te perguntar? E a parte boa, né, a parte boa que eu não falei, é tudo isso que eu tô vivendo até hoje, cara, de poder fazer aquilo que eu mais amo, que eu mais gosto, que é cantar, falar com as pessoas, receber abraço, mesmo na pandemia, receber beijo, receber carinho das pessoas, receber cantada, sem perna, recebendo cantada, me incomodando com a minha mulher, mas é uma acomodação tribô, acho maravilhoso. Hoje de manhã, eu tava aqui ao vivo, e pediram a música Nosso Ninho, Nosso Ninho? E aí, puxa, essa aí eu não tenho, e agora eu vou entrar na parte final, da entrevista aqui, uma grande entrevista com o Batata, uma das melhores entrevistas aqui com o Batata, e já fez algumas entrevistas aqui. É que eu sou muito inteligente. Muito boa, muito boa, bate-papo, diferente, podcast, um podcast, tá parecendo um podcast, que a gente não é uma linha reta. eu vim mais por esse caminho, assim, do podcast, que eu tenho visto. É uma linha reta, a gente, várias, várias. E aí eu queria te perguntar, porque pediram essa música Nosso Ninho, eu tenho o CD, ela não tá no CD, tem o CD do Fidalgos, ela não tá no CD do Fidalgos, eu quero que tu fale um pouco mais. É, é o lance do Carnaval, é o lance do Carnaval. É, o Nosso Ninho, na verdade, ele ia sair naquele CD que a gente acabou gravando, e não saiu. Do de 2000? É, não, acho que, não, 2000 foi chamado a paixão que foi o Thiago Sesi lá, né, que chegou como prêmio. Era um CD que a gente teria algumas músicas nossas e acabou não saindo. Mas, mas ela vazou. Ela vazou. Entendi. Ela vazou mal, até vazou, mas todo mundo, algumas pessoas acabaram conhecendo. Cara, eu sou apaixonado por essa música, minha primeira música, essa música é minha, comigo mesmo. Tem até uma brincadeira que o Marcio Medina, ele sempre diz, meu, vou gravar essa música, vou dizer que a música é minha, se tu quiser brigar comigo, nós vamos brigar na justiça, que a música é minha. Um beijo pro Marcio também, um grande irmão que eu tenho. E ele é apaixonado por essa música também. E eu sou assim, eu sou de poucas músicas, mas eu gosto da música, eu vou lá na música e digo assim, essa parte aqui não gostei, vou tirar, vou botar outra. Aí eu vou trabalhando na música, minha música, ela leva três, quatro meses pra ficar pronto. Não é que nem os compositores que, tipo um suel da vida, numa tarde, em duas horas, tu fez quatro músicas, né, mas o nosso Ninho, eu gosto muito dessa música. E aí me forçaram a gravar essa música nesse projeto que eu vou fazer agora, direito, agora gravar de verdade, direitinho. Aí eu falei com o Vaguinho também, o Vaguinho, não, vamos gravar então. Minha mulher exigiu, minha mulher gosta muito dessa música. As pessoas gostam muito dessa música, então, eu tenho que gravar essa música. Vamos fazer um contraste dela. Cara, o padrasto da minha filha, o Tiago, ele disse assim, meu, na tua gravação, tem que fazer um apanhado, o marido da Michelle, a Michelle é a mãe da minha filha, tem que fazer um apanhado das músicas que estão combinadas, nem que seja um trechinho de cada uma, tem que estar no teu projeto. E aí, por causa dele, eu vou fazer. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Mas o nosso Ninho, eu vou gravar ela assim, bonitinho, direitinho e tal. Só preciso do teu beijo, já não sei mais o que faço, se me tira esse prazer, aí me tira um pedaço, quero namorar contigo, quero sentir o teu abraço, se me tira esse prazer, aí me tira um pedaço, o ciúme me maltrata, não gosto desse sentimento, se o amor é tão bonito, pra que tanto sofrimento, que saudade do teu corpo, da tua pele que me hidrata, se me tira esse prazer, não durmo toda madrugada. Vem cá, não me deixe sozinho, Vem cá, volta pro nosso Ninho, pros lençóis, de uma vez eu te chamo, volta pra no teu ouvido, eu dizer que te amo, eu te amo, vem cá, não me deixe sozinho, vem cá, volta pro nosso Ninho, pros lençóis, de uma vez eu te chamo, volta pra no teu ouvido, eu dizer que te amo. Aê! Esse é o nosso Ninho, essa música já tem um tempinho, vou gravar, vai estar no meu próximo trabalho, primeiro trabalho como batata de singa, na verdade, e já vou ter parceiros bons, agora você daqui, eu vou falar com o Fabiano, já sei da resposta dele, tenho certeza. pra uma ideia que tu deu, na verdade Joguei no ar aí, vai rolar O Tuti sempre fala, né O Tuti é apaixonado pela pra achar a minha atenção que é o tanto da iniciativa e se um dia eu vou gravar essa música, o Timão, o compositor tá aqui e o Timão já falou pra ele não, tá autorizado, a hora que tu quiser, pode gravar Foi tu que eu entrevistei e tu disse da situação que ele entrou dentro do negócio, fechou a cortina e cantou pra ti Foi, 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 tipo, é, na verdade ele era amigo do Nenê, né o Nenê morava na Bom Jesus ali e aí a gente tava na Octane, era uma loja na Voluntárias que tinha ali, que patrocinava a gente, falar em patrocinar eu posso falar depois dos meus patrocinadores, né e a Octane patrocinava a gente, vestia a gente, né, e a gente tá lá escolhendo algumas roupas, algumas peças, a gente ficava lá em cima numa parte reservada, que tinha escolhendo roupas, camiseta pá, pá, pá e tal, aí que chegou o Tuti Tuti mais magro do que ele é hoje mais feio do que ele é hoje, um cabelão assim e tal e aí o Tuti, o Nenê falou, meu tem que ver esse cara aqui, esse cara aqui é fenômeno, eu digo ah, mas nesse tamanho aí mesmo da onde sai a voz dele? eu disse, canta uma música uma brincadeira, na regra, então canta uma música aí rapaz, vamos lá, bota pra fora aí ele, não, não, não foi muito tempo, ele foi muito tímido assim, agora tá mais né, mais vagabundo assim e tal mas aí ele, eu disse assim não, vou cantar, aí ele entrou no provador a gente conta essa história direta assim, ele entrou no provador e começou a cantar uma música bah, quando ele começou a cantar eu puxei e ele continuou cantando magnífico, espetacular menino, sem falar que a pessoa dele é que tá, cara, assim, muitas vezes não é só o talento abre a boca pra nada não é só o talento, eu me apaixono pelas pessoas sabe, eu sou muito apaixonado pelas pessoas pelo ser humano, assim é uma coisa que, sei lá se eu fui criado dessa forma pela dificuldade que a gente teve eu e minha família, minha mãe principalmente depois dos meus irmãos, assim então eu tenho muitos valores assim, que eu guardo até hoje e tento passar pros meus, assim pros meus filhos, assim e tal o meu filho, o mês novo o Júnior, ele tá vendo a gente não é da Ricardo, porque ele tem 5 anos mas ele é criado pela avó mas ele é vagabundo ele, graças a Deus ele tem a personalidade dele de ordinário, assim ele é maloqueiro ele é da rapa ele é negrão, entendeu então, eu tô tranquilo em relação aos meus filhos minha filha também é muita gente boa o Brian, então, nem se fala falando em Brian, ele tá botando aqui turnedo tá combinado interrogação olha, nem tu sabia, Brian é, não, é na verdade a gente não tá falando pra ninguém ainda, né mas a gente tá pensando muito sério, estamos conversando até um dos caras que fazia tempo que eu não falava pessoalmente, eu encontrei semana passada no centro que é o Gabriel do Baixo e aí eu falei pra ele dar a nossa ideia ele falou assim, não, o Timão já tinha mais ou menos bem falado da ideia de a gente se reunir e fazer um... lembrando que o que tava combinado não acabou não acabou, a gente parou exatamente mas aí a gente vou falar até aqui agora uma coisa que eu não tinha falado então até então a gente atual pra voltar mas tem que ser com o Gabriel tem que ser com o Momo o Momo tem que estar tem que ser com o Kiga tem que ser com esses caras que estão aí todos estão aqui todos estão aí tem que ser esses caras aí gostar mais uma vez a capa pro pessoal que não viu esse CD talvez a gente não consiga pegar um mas tipo a maioria tem que estar até porque a gente quer fazer uma parada tipo, muita gente pede muita gente nos pede muita gente fala né, então e a música é isso, cara a música é união a música é aproximação a música é... nós somos que nem o cartão hoje desses cartões de banco é tudo é pura aproximação tá aí e aguardem aí que a gente vai vir com bastante novidade muita coisa boa aí gravada é, fala pra gente qual é a previsão aí são quatro faixas deixa eu contar uma história aqui rapidinho eu praticamente eu ganhei a gravação por áudio e ganhei a gravação por vídeo eu só não vou dizer de quem aqui agora ainda porque senão os caras vendem o trampo deles entendeu mas são caras que estão no meio aí tal e tal e os caras precisam vender o trampo deles então esse tipo eu tenho tanta boa sorte nessa minha vida eu construí essa história acho que através da minha essência da minha do que eu sou e não vou deixar de ser nunca que eu ganhei as coisas das pessoas cara eu ganhei a participação do antes do molejo sabe eu vou ganhar tenho certeza eu tô falando aqui antes de falar com o cara porque já me deixou me deixou muita vontade pra isso pode contar o que for a operação vai gravar comigo eu tô falando aqui antes de falar com os caras tá ligado e eu tenho isso eu tenho de ser apaixonado pelas pessoas e automaticamente as pessoas serem apaixonadas tem muita gente que não gosta de mim e tá tudo certo a gente não tá aqui pra agradar ninguém então o pessoal já te garantiu a gravação do audiovisual a audiovisual tá pronto tipo isso é mais uma questão de a gente agora já organizando o repertório eu queria na verdade essa questão da última música autoral eu queria gravar quatro musiquinhas só autorais são três estão prontas né e uma a gente quer fazer especial com a cara do Anderson assim maneiro bem esturvedido jogando pra cima assim bem na brincadeira assim na palhaçada irreverente irreverente e tal então maneiro cara só pra finalizar minha participação assim eu sou uma das pessoas mais felizes desse mundo eu não tenho tudo mas eu tenho tudo que eu preciso pra viver eu preciso aqui falar fala por favor eu tenho a New Horizon que como eu sou muito louco por relógio e por óculos eu não ganho quase nada dele mas eu preciso falar dele porque eu quero um óculos eu sou apaixonado por óculos e relógio aí eu vejo um anúncio dele de óculos New Horizon eu vou botar no meu Instagram daqui a pouco eu preciso desse óculos aqui vem buscar vem buscar aí eu tenho o Silva que é um parceiro que faz essas camisas aqui são camisas com motivos de personagens negros jogadores o Smith e quem aí? o Jess é o Smith e o Jess bacana entendeu? então são pessoas que me ajudam muito cara e principalmente a Correto a Correto que é essa clínica que não são pessoas que trabalham lá são anjos anjos são hoje meus anjos da guarda são caras que me devolveram não que eu tenha perdido a autoestima eu nunca perdi isso sempre fui feliz porque a partir do momento que eu no hospital eu perdi a perna mas eu acordei entendeu? que eu conversei com o médico não passei por um psicólogo psiquiatra nada só as minhas conversas com o médico e eu disse não, tô tranquilo tô voltando pra casa tô voltando pra minha família eu tenho apoio da minha família dos meus filhos da minha mulher da minha mãe minha mãe saiu do hospital tá tudo certo meus irmãos meus irmãos ficaram comigo a Karina e o Júnior passaram o tempo todo comigo no hospital meu filho tava comigo foi muito forte né Batata? isso não é muito forte isso é tudo não, não mas eu digo tu foi forte também tem gente que pira eu recebi muita força né e tipo cara eu cheguei na clínica meu cunhado me levou na clínica o Fábio que hoje ele é meu pai meu pai já é falecido e o Fábio é meu pai assim porque é um cara que me levou nessa clínica andava comigo pra cima e pra baixo só não anda mais hoje porque agora não precisa né tanto assim hoje eu tô dirigindo ando pra lá e pra cá vou pro show quando eu vou pra praia é ele que me leva pra tocar e tal mas tipo eu cheguei na clínica cara é difícil falar aqui da Correto procurem no Instagram Correto Brasil ou Sur Correto o Sur Brasil que é quem faz as próteses Correto é tipo a loja digamos assim né Somos Correto o nome do Instagram Somos Correto tem o Cássio tem o Rodrigo tem o Edemar o Edemar é o cara que eu vou lá ele faz os ajustes a fisioterapia mano é muito demais muito demais e os caras me tratam assim como vou lá eu sou obrigado a ficar no mínimo três horas lá porque aí eles querem ver vídeo eles querem que eu cante eles querem que eu que eu fique lá é uma bagunça mas é uma bagunça maravilhosa então isso é o que eu tenho pra dizer aqui cara a vida é tão maravilhosa pra mim hoje eu tenho meu filho cuidando de mim musicalmente falando vou gravar ele fala que queria que tu falasse sobre a turnê foi por isso deu só um toque pra nós aqui queria que tu falasse é isso cara a gente tá com uma ideia de reunir o grupo tá combinado hoje eu trabalho com o Leandrinho trabalho com o Vaguinho hoje quem toca cavaco e violão pra mim é o Iago e o Léo Léo Salgado o Alisson também os meninos de esteio é o Palinha que é irmão do Vaguinho toca comigo mas são meus são os fiéis escudeiros digamos assim o Nenê tá onde que eu não vi mais o Nenê ele tá produzindo um menino que eu vou não vou lembrar agora o nome aqui depois eu te mando direitinho pra tu poder divulgar também a gente vai lá no Batata ele não saia de lá ele tá sempre lá ele tá produzindo um menino um cantor não vou lembrar agora aqui o Leandrinho tá trabalhando junto nesse projeto aí o Leandrinho toca com o Léo Brau também né legal toca muito com o Léo Brau e tal e a gente tá sempre junto cara de uma forma ou de outra a gente tá sempre junto o Kika a gente fala direto o Gabriel eu encontrei esses dias faz um tempinho que eu não falo com o Momo mas a gente mora no mesmo bairro sim mora no Mal Santana então o Nenê também um cara que falou Nenê se eu precisar de ti pra tocar bora vamos lá então estamos juntos cara a gente faz um tempinho que a gente não faz em função de pandemia a gente parou de fazer um pouco a gente fazia um encontro tá combinado churrasco nosso cara samba de tarde ali os guris que moram em Curitiba lá o Juliano que tocou no Louca também Juliano, Diego os filhos da Delma aqui do tio Si sobrinhos do tio Si do tio Senzala tocaram muito tempo com a gente eles vêm de Curitiba pra nosso encontro cara que legal entendeu? mas Batata isso aí tem um no meio aqui que a gente trabalha o samba o teu é a unanimidade eu falo de ti falo do Dodô o Dodô da Serrinha o Dodô é fantástico tem quem fale mal do Dodô da Serrinha e de ti também cara de ti é um feedback sempre muito positivo cara eu tenho algumas pessoas que eu tenho assim tá é difícil citar nomes porque a gente acaba sempre esquecendo de alguém mas nós temos o Ariel não sei se tu parece o Ariel um abraço o Ariel você tá em Santa Catarina fantástico já voltou já voltou voltou o Ariel o esse o Dodô cara o Dodô é uma flor cara eu tava agora há pouco com o Pirulito no trio arte ali o Pirulito é engraçadíssimo irreverente mas nós temos muita gente assim muita gente assim aqui e é isso que eu falo é isso que eu acho que nós deveríamos ter mais nós precisamos de mais gente assim mas de verdade não não uma máscara não um personagem o cara que seja de verdade o cara que vê os meninos do Piração pra mim todos são assim pra mim paixão eu sei que tem muita gente que não gosta muito do paixão assim que paixão é focado na carreira dele é muito focado o paixão é muito profissa assim e eu acho isso maravilhoso é uma crítica eu vi que ele postou uma foto que renovou o contrato não é uma crítica não é uma crítica isso é um elogio com o Patrick e com o Lindoso abraço aí pro o paixão vai estar aqui dia 22 gente dia 22 segunda-feira a gente sempre botou aqui a Nova Estima também ah tá maluco a Nova Estima também o Coquinho, o Cassinho é de uma figura cara tem um cara que não faz muito tempo parte do do Nova Estima que também muita gente não gosta dele que é o Guga né o Guga semana passada o Guga tá bem demais o Guga se formou há pouco tempo se formou advogado né nunca troquei ideia mas sei quem é cara o Guga é maravilhoso é outro cara que assim é engraçadíssimo muita gente não gosta dele porque é aquela coisa da noite né a noite ela te deslumbra cara ela te traz muita coisa cara se eu quisesse se eu quisesse eu tinha fumado eu tinha cheirado eu tinha bem fácil facilmente até hoje eu chego nos lugares cara eu vou em lugares assim hoje eu sou um artista que eu tô buscando de novo um espaço que eu tive muito forte com estar combinado mas tem lugares que eu vou dizer assim não 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 tu não vai pagar tu não vai comer não vai pagar caraca mano sério então tá baixa aí mas o que eu tô te dizendo cara tipo eu tenho acesso as pessoas tipo eu preciso chamei o Belo semana passada eu preciso de ti pra isso aqui não era nem pra mim preciso disso aqui pra essa parada aqui tá na mão me manda aí vem é tipo é o que eu tenho na vida não tenho riqueza não tenho tem ali o meu carrinho pra andar minha casa pra morar né a casa da minha mãe que é o meu cantinho me separa da minha mulher hoje eu vou andar com a minha mãe entendeu mas dificilmente vai me separar da minha mulher porque a minha mulher é outra coisa assim que inexplicável que cuida de mim assim que nem uma criança que eu sou qual o nome dela? a Cintia Cintia daqui a pouquinho tá vindo aí até mas cara eu tenho uma vida maravilhosa não tenho do que me reclamar não tenho do que reclamar tem uma filha que vive é uma ciumenta assim que vive me reclamando 16 anos 16 anos uma moça maravilhosa uma moça que cresce assim a cada dia meu filho de 5 anos assim que é muito mais esperto do que eu vai ser tem o meu neto cara o filho do Brian sim o Bernardo meu Deus se eu esqueço do Bernardo agora me chama me chama de vídeo aí feio me chama de feio tu é feio feio é tu não tu que é feio canta vou te mandar uns vídeos dele canta dança interpreta faz é é muito mais velho do que eu e o Brian juntos os dois ele tá aqui Belo você é fundamental pelo trabalho de todos obrigado Brian obrigado Thiago também embora meu querido tá aí curtindo a gente o que mais o Bloco Retalho São Miguel aqui abraço nós também te adoramos Batata o Lucas tá te mandando um abraço o Lucas é do Fashion Week ah o Luquinhas que eu ia fazer lá em cima também lá a festa das crianças lá cara ele me convidou esse ano eles fazem mesmo eles não me convidaram esse ano esse ano ele me convidou Batata a última pergunta antes de finalizar duas horas de entrevista coisa linda por mim ficava mais o carnaval esse ano aí que vai rolar tu vai tá cara então tipo assim eu acabei de receber a prótese definitiva tá eu já tô caminhando zanzando pra lá e pra cá de sem muleta maneiro tô sem muleta meu carro ficou lá na outra rua lá vou lá agora caminhando até lá tá tudo certo eu tenho uma parceria com o Vinícius eu desfilei 10 anos na Imperadores com o Vinícius o Vinícius hoje tá na Salgueiro sim ele faz aqui acho que ano passado ele fez a Imperatriz o Gabi que é irmão dele faz o Império da Zona Norte então é só eu escolher se eu quero fazer o Império da Zona Norte ou a Imperatriz mas como eu tenho um compromisso com o Vinícius de palavra o Vinícius é um cara que me apoia muito me ajuda muito meu irmão irmãozão ele e toda a nossa harmonia ali né então se eu desfilar se eu tiver ok pra desfilar assim porque eu tô me adaptando mas tô caminhando aí eu vou fazer provavelmente a Imperatriz com o Vinícius se ele tiver na Imperatriz se ele tiver no Júnior Bela eu vou lá no Júnior Bela vai rolar né vai rolar o carnaval se Deus quiser eu gosto muito do carnaval sou muito apaixonado por carnaval me lembro uma vez no Imperadores ganhando tava vendo lá a TV a RBS entrou ao vivo tu tava lá bem louco no palco cantando cara eu sempre gostei de cantar cara eu sempre gostei de estar ali cara eu sou um cara tímido sabe o que eu falo eu falo muito eu falo tanto porque eu sou tímido aí me deixa falar aí vai falando coisa boa é aquela coisa estamos na rua ali agora chega e diz ah mas tá legal te contar me canta uma música pra mim ferrou aí vão dizer balaca não é cara não consigo trava trava mas cara só quero agradecer vocês aqui mais uma vez por estar aqui pudesse vir toda semana aqui sei que a gente entra com uma cabeça e sai de outra assim ou sai com mais certeza do que a gente estava ou com uma outra visão né e eu acho que a tua vinda hoje aqui é isso é um cara que como tu falaste tu botou panos quentes mas ao mesmo tempo tu dá uma orientação né tu não elogia tu não deixa ele ir por aquele caminho se ele tá aí a gente não é ninguém pra criticar ou julgar ninguém a gente é passível de falha toda hora passível de erro toda hora as vezes tu erra com uma pessoa que tu não devia errar nunca naquele momento mas tu errou mas tu tem que ter a cabeça esfriar a cabeça que é aquela que valeu das nossas brigas né briga mas vai lá esfriar a cabeça pra mamãe mas eu acho que todo mundo fez essa leitura aí porque as vezes tem entrevistas aqui que a gente não pode tocar em certos assuntos que senão o pessoal vai e pega um caminho de crítica um caminho de não e foi muito boa o nosso bate-papo é cara porque a gente a nossa vida aqui é uma passagem a gente não sabe a gente viu agora há pouco tempo aconteceu uma tragédia uma menina de 26 anos de idade tinha uma história cumpridíssima pra cantar até 90 anos de idade e aconteceu o que aconteceu e assim que é a gente não sabe o que vai acontecer não sei o que vai acontecer daqui agora nesse momento então a gente tem que ser feliz a cada dia buscar pelo menos tentar tem dias que são difíceis mas a gente tem que buscar tem que trazer os teus pra perto de ti os que não são são tão teus assim tentar resgatar puxar pra perto de ti aquilo que eu falei eu tenho amigos na rua que são mais que a minha família Andrinha um exemplo Vaguinho um exemplo Palinha, outros meninos então tem muita gente que a gente tem que estar próximo das pessoas porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente está sempre precisando de uma coisa ou de outra o pessoal que gosta do Batata vai sair quando então? a partir do mês que vem já vai começar a organizar vou dar uma agilizada nisso porque o Breit está sempre cobrando isso meu, vamos gravar vamos lá vamos lá vamos gravar e aí, quando é que vai ser? então vamos definir isso vamos já vamos ser daqui com uma promessa de definir uma data tu vai ser o primeiro a saber assim que eu souber da data eu te passo pra tu poder divulgar também que vai me ajudar muito também com certeza e aí a gente traz aí na semana da gravação a gente traz aqui pra gente fazer provavelmente não falei com ele sobre isso mas vou tentar trazer o Anderson junto aqui maneiro mas eu nem precisava de mim Sarará vai fartar se tu fizer isso nem precisava de mim pra isso tu traz todo mundo aqui que legal mas pra esse projeto no caso gente, é isso eu quero agradecer demais mandar um beijo pra todo mundo continue me acompanhando Instagram Batata The Singer arroba Batata The Singer segue lá normalmente a minha filha é uma das que fica brava comigo que eu sigo quase todo mundo de volta ela diz que daqui a pouco ela vai lá e olha assim não, isso aqui só está te seguindo pra tu seguir deixa de te seguir então dá uma limpadinha ela vai lá dá uma limpadinha no Instagram mas pode ver meu Instagram tem quase 4 mil e eu tenho quase 4 mil seguidores seguindo também que as ela fica brava comigo o Brian também é outro que critica um pouco isso mas eu não consigo me seguir eu sigo de volta tá isso, Sarará mais uma entrevista mais uma, né maravilha beijo gente dá uma lição, né uma lição e amanhã tem mais amanhã tem o Danilo aqui Danilo vem com o Cavaco também Danilo do Favela Social vai estar batendo papo pra gente Danilo que nesse tempo aí andou botando o Danilo The Singer esse cabeçudo ele botou mexe com ele amanhã mexe com ele eu vou mandar uma mensagem pra cá amanhã o Danilo The Singer gente boníssima gente boa pra caramba gente finalizando aqui a nossa entrevista 3x0 aí pro Grêmio, né 3x0 pro Grêmio com o Bragantino e também tá não, tá no 6 do segundo tempo e pré-jogo aí Brasil daqui a pouco vai enfrentar aí a Argentina hoje pela eliminatória sem Neymar, né sem Neymar valeu Batata obrigado meus queridos obrigado obrigado da Vam Metrô obrigado gente baita entrevista valeu obrigado pelo carinho de vocês todos aí vamos finalizando aqui vamos seguindo com a programação amanhã, 9 horas da manhã Zezé Maravilha aqui amanhã, hein Zezé Maravilha aqui amanhã beleza? e às 14 a Ju, né e às 14 horas a Ju Vieira isso aí, Sarará fechou? finalizando aqui